Deixa eu ver se agora a conexão melhora. Boa noite, Faela Oliveira entrou, estou olhando ali no computador, ver se entrou que eu quero entrar no computador também, para eu poder ler direitinho as mensagens de vocês. E aí, como é que vocês estão preparados para a live de hoje? A live de hoje vai ser muito, muito legal. Aproveitando, eu queria avisar para vocês, lembrar para vocês que está rolando sorteio no canal. Eu só vou sortear o prêmio quando eu atingir 20 mil seguidores aqui no Instagram. Então, compartilhar ajuda pra caramba. Quem for participar, que o prêmio é muito massa, é a caneca do diário. Ai, eu esqueci de deixar aqui. Esse livro Alex e eu, um marcador de página belíssimo e a caneca. Porque eu não trouxe hoje, tá certo? Mas procurem o post aí que tem escrito sorteio oficial, que você marca duas pessoas ali e pede para essas pessoas seguirem o canal. Elas têm que estar seguindo o canal, para que na hora que a pessoa for sorteada, eu vou conferir se ela e as duas pessoas que ela marcou estão seguindo o canal. Eu estou só esperando a doutora Natália entrar, para a gente começar. Então, o primeiro aviso é esse do sorteio, que está rolando no canal. E o prêmio é muito legal. Não está aqui não, eu esqueci lá no outro quarto. Ainda tem algumas canecas do diário. É aqui, Carmen, a live. Eu estou esperando a doutora Natália entrar. Mas é aqui sim, estou esperando ela entrar. Tá certo? Para a gente começar. Outra coisa muito legal é apoiarem o canal, se tornando membro do canal do YouTube. Quando eu tiver uma boa quantidade de membros, eu vou começar a fazer eventos exclusivos para os membros, tá certo? Para ser membro do canal do YouTube, você paga uma assinatura. E quando eu começar a movimentar, aí vai ter muita coisa legal lá dentro, que vai ser feita só para membro. Eu ainda não comecei, porque infelizmente ainda tem pouquíssimos membros, tá certo? Hoje o Instagram está dando algum problema. Ou não está aparecendo a live para mim? Ararajuba da Nando entrou. Ah, a doutora entrou. Outra coisa, pessoal. O Instagram, ele lançou uma das pessoas apoiarem esses eventos, apoiarem as lives, apoiarem o canal. Tá certo? O selo. Olha ela! Seja bem-vinda! Ah, Dina, não está aparecendo a live. Eu tive que entrar no seu Instagram. É, nossa, eu já entrei, saí de novo, aí entrei de novo. Eu estou com o computador ligado lá, para ver também, pelo meu pessoal. E não está aparecendo. É um problema do Instagram. Eu não sei o que está acontecendo, não. Eu já entrei, já saí, para ver se corrigi, mano. Quer ver? Deixa eu atualizar aqui. Continua sem aparecer. Agora que apareceu o vídeo. É lentidão do Instagram, mas ele vai começar a avisar. O pessoal está começando a chegar, ele já está começando a avisar e já começou a aparecer para mim aqui. Estão vendo o computador que não apareceu. Eu acho que tem muita live, aí deve demorar para aparecer mesmo. É verdade, com certeza. Menina, eu estou muito feliz de ter você aqui. Você é muito querida. Muita gente já ficava, traz Natália, traz Natália. A Fernanda, é o que Fernanda do Ararazubazamanda, sempre disse. Ah, você tem que levar Natália. Fica, calma. O que eu tenho que fazer é porque eu tenho que produzir o roteiro, estudar, criar as perguntas. E é uma demanda muito grande de coisa só para me fazer, né? Eu não tenho ajuda no canal. Você também tem o seu canal e trabalha, tem sua vida. Você sabe que é funk para dar conta de tudo, né? Eu sei. Eu não sei nem como você dá conta, né? Porque você ainda tem todo o seu trabalho fora. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sempre acho um espacinho para falar desses assuntos que eu adoro. Gente, período reprodutivo, esse tema é um tema muito especial, principalmente pelo período que a gente está entrando no período reprodutivo. É um período que mexe com todo mundo. Ele não mexe só com a ave. Ele mexe com toda a família. Porque na hora que a ave fica alterada e muitas vezes ela fica agressiva, ela ataca o dono, aí o dono fica magoado. Eu já vi casos de aves e isso é recorrente. Acontece muito. Eu entendo muita gente com a mesma história. Ele era tão bonzinho, era o meu bebê e se transformou. E ele começou a me atacar e eu não sabia o que fazer. E tranca esse papagaio e ele fica o resto da vida dele. Porque a pessoa não tem mais coragem de tirar ele da gaiola. E ele fica como se condenado, sabe? E fora tem muitos problemas que vêm do período reprodutivo, como postura crônica, né? Tem um monte de problema que acaba afetando. Afeta a ave, afeta toda a família e causa uma desarmonia, causa muita coisa, sabe? Mexe muito. Nesse período aumenta muito os pedidos de ajuda, sabe? Então é um tema pra mim que eu acho extremamente importante. E claro que a gente não vai conseguir numa live falar tudo. Mas a gente abre as portinhas pra que a pessoa busque, estuda mais o assunto. Busque principalmente os profissionais da área, né? O pessoal tem que parar de dar. O Google é muito bom, gente. Mas ele não consegue substituir um profissional. Ele não pode fazer vez de médico. Eu fico muito triste quando as pessoas ficam... Eu já alcancei de dizer aqui, eu não indico remédio. Aí as pessoas vão no comentário, eu já dei remédio tal, já dei tal, já dei tal. Eu me sinto na obrigação de apagar o comentário, gente. Eu não apago não é por nada, não. É porque o seu comentário dizendo o remédio que você tá usando, você tá estimulando outras pessoas a testar aquele remédio também. Então, não é... Ou apagar o comentário nesses casos não é nada contra você. Mas é uma coisa até pra proteger sua ave e a dos outros. Porque é errado que leigos fiquem receitando o remédio. É errado que você também faça da sua ave cobaia. Fique testando um monte de remédio que muitas vezes até adoece, piora, né? Por isso que eu não levo a óbito. Mas você vai gravar muito o quadro dele. E a gente tá trazendo pra tratar desse assunto uma médica. A Natália, eu ainda vou pedir pra ela falar se ela se apresentar, né? Mas ela é médica veterinária. Tem experiência. É doutora no assunto. É doutora. Ela vai contar todinho o currículo dela. Ela passou em residência de animais selvagens pela Universidade Federal de Goiás. E mestrado e doutorado pela USP. E eu sempre valorizo as pessoas que, além do conhecimento teórico, que pra mim é muito valoroso, a ciência. Esses títulos, pra mim, são muito importantes. Porque a teoria, ela dá uma bagagem muito boa. Mas, além disso, ela tem o conhecimento. Ela tem a experiência prática em lidar com os animais. Então, isso faz um casamento sensacional. Eu gosto muito de dizer pras pessoas. Eu fico ressabiada quando eu vou no médico que ele não tem nem que seja um passarinho em casa, sabe? A médica veterinária não cria nem lagartixa. Eu já fico, oxi, tem alguma coisa errada. Ele não vai ter intimidade com isso. Mas, enfim. Natália, antes de você entrar no roteiro, entrar realmente nas perguntas, eu queria que você se apresentasse. Claro. Para o público. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. Você também é muito querida. Eu gosto de assistir seus stories. E é um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante que as pessoas não falam muito. É muito comum as pessoas virem falar para mim que não quer um bicho porque o bicho é de um tutor só, é monotutor, é bipolar. E, muitas vezes, esses problemas estão associados com um erro do manejo. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas, para quem não me conhece, boa noite. Meu nome é Natália. Eu sou médica veterinária. Eu me formei... Eu sou do Rio. Você é do Rio, né? Não. Você é do Nordeste. Não. Nordeste. Natal. Eu sou do Rio. Mas, eu me formei na Federal de Viçosa, em Minas. E eu trabalho com animais silvestres desde o primeiro dia de aula. Já entrei no estágio e nunca mais parei. Eu já entrei com essa vontade e nunca mais parei. Eu fiz a minha residência com animais selvagens em Goiás, na Federal de Goiás. E eu fiz o meu mestrado de doutorado na USP, trabalhando com virologia em aves. Eu sempre gostei de aves. Eu gosto de todas as espécies, né, gente? Mas as aves acabaram, foram entrando na minha vida. E foram ficando. E esse amor foi crescendo cada vez mais. Eu... Quando a Agna falou comigo a primeira vez sobre essa live, Eu até falei pra ela que eu não queria falar nada sobre reprodução. Porque eu já trabalhei com reprodução na faculdade, num projeto. Mas a gente não deve estimular a reprodução na casa das pessoas por uma série de problemas. Mas, realmente, falando dessa questão ligada a problemas reprodutivos, De comportamento e de doenças, A gente tem muita coisa que precisa ser falada, Que as pessoas cometem erros simples, Mas que as pessoas cometem, E que, como a Agna falou, Vão levar a ave, muitas vezes, Até mudar de casa. As pessoas, às vezes, doam as aves. Ou prendem as aves. A quantidade de papagaio, principalmente, Que eu atendo, Que eu tenho que ir na casa da pessoa, Porque a pessoa não consegue tirar o papagaio da gaiola, É absurda. Agora, você pensa nesse animal, Que passa a vida dele inteira dentro de uma gaiola. Que vida mais triste. Tudo isso pode ser evitado, Se a gente tiver, assim, alguns cuidados nessa parte de manejo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, é uma live extremamente importante. A gente não vai conseguir, realmente, Falar sobre tudo, Mas a gente vai conseguir dar um bom embasamento Para vocês entenderem a importância. Exato. Eu que agradeço a sua presença aqui. E já quero externar que, com certeza, A gente vai ter outras oportunidades, né? Gente, não dá para esgotar tudo. Então, em outras oportunidades, Eu tenho vontade, sim, De trazer a Natália aqui, Com certeza, para... É um universo muito grande, né? Porque a gente fala da medicina e manejo. Realmente, quando eu fiz o contato com ela, E é porque eu sou uma pessoa que me conhece, Eu sou extremamente objetiva. Acho que é porque eu também não tenho muito tempo, né? Então, eu já mandei o convite, Eu queria falar sobre reprodução. De cara, se eu falei só isso, A pessoa vai entender. Ah, ela quer dica, Quando muita gente pede dica, Eu mesmo recebi essa semana, A pessoa, Ah, eu quero saber por que meu papagaio está lá, E não nasce papagainho, O que é que está acontecendo? Então, eu já olho assim, Eu já fui até xingada, Porque uma vez eu respondi, Você sabia que é crime, Reprodução de papagaio pet? É a mulher mescolhambu, sabe? Ela ficou com ódio, Eu não estou lhe perguntando isso, Eu quero que me diga o que está acontecendo. É, mas é crime, Você não vai poder fazer, Ela ficou irada comigo. Mas, assim, Eu também não chamaria, Não falo, Não pesquiso, Não colocaria esse tipo de assunto Sobre a reprodução de áudio, Não, doutora, Não é sobre a reprodução em si, não, Mas os problemas que a gente tem, Com os áudios pet, É devido a esse período reprodutivo, né? É, reprodução, gente, Inclusive de calopsita, É uma coisa séria, Quem quer reproduzir a sua calopsita, Que é uma ave liberada, Às vezes não vai poder impedir, Mas, se você for levar isso adiante, Pelo menos tem assistência de um médico, sabe? É muito triste ver a situação de calopsita, Muitas vezes levam ela à exaustão, Lá doer-se, sabe? Morrem devido a pessoa, Não tem experiência nenhuma, E fica ali botando ela Para reproduzir, 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 A gente tem que começar A ter mais responsabilidade Com os animais que estão Sobre a tutela da gente. Então, já entrando aqui Direto no assunto, O que é se estão falando Gatilho de ninho? Para as pessoas entenderem. O que a gente pode chamar De gatilho de ninho? Então, gatilho de ninho, Ou gatilho reprodutivo, né? Que são sinônimos, São erros de manejo Que a gente faz Que vão estimular A ave a entrar em período reprodutivo. E aí eu falo erro de manejo Porque a gente não pode Reproduzir a maior parte Dessas aves em casa, Como a Agna falou. Então, eu tenho aqui Um casado de narajubas. Eu não posso reproduzir elas Porque isso é contra a lei. Para reproduzir, Eu precisaria pegar autorização com o IBAMA. E mesmo as aves Que a gente pode reproduzir Não é indicado Porque você vai Tem que ter um monte de cuidados Para reproduzir esse animal. Não é de qualquer jeito. Não é fazer um monte De ninho de uma vez. As pessoas reproduzem As vezes calopsita Meis sim, meis não. Imagina o desgaste Que esse animal vai sofrer. Então, a gente não deve Reproduzir ponto. Além disso, Esses gatilhos Vão levar a um aumento De hormônio. E esse aumento de hormônio Vai levar a problemas Comportamentais E patológicos. Ou seja, Você vai ter uma ave Que vai ter problemas De comportamento Como agressividade. E você vai ter uma ave Que pode fazer Uma postura excessiva. Que pode ter Que tem que fazer Uma cirurgia depois. Às vezes o animal Está tão debilitado Para a gente Que não tem O que fazer. Ele não consegue Sobreviver, por exemplo A uma cirurgia. Tem vezes que o animal Chega muito debilitado. Então, a gente Precisa evitar isso. E dá para você Reverter O que você já Já estimulou Que eu sei que alguém Vai me perguntar aqui. Dá para reverter. Vocês vão querer reverter Depois vocês entenderem Quais são os problemas. Só que uma vez Que você estimulou O hormônio, gente O corpo já produziu Aqueles hormônios. Então, para baixar Esse hormônio Pode demorar muito tempo. E esse animal Já vai entrar Numa fase reprodutiva. Então, o ideal É que a gente Não estimule. E a gente tem Uma série de pontos Que a gente precisa fazer Para evitar Que ela entre Nessa fase reprodutiva. Inclusive, Eu vi pesquisas Há muito tempo atrás Falando que Aves pet Estavam entrando Na maturidade sexual Anos antes Do que ela entraria Na natureza E muito por esse estímulo Do ser humano, né? É aquela coisa Daqui... Isso acontece Com o ser humano também, gente. Vocês que são pais aí Que tem criança pequena Que tem menina em casa Muitas vezes Ocorre A maturação Da criança Ela fica mocinha Antes do tempo Por motivos médicos Mas Também por estímulos, sabe? Existem estímulos Que despertam A parte hormonal E a garota Acaba Entrando Na mocidade Mais cedo Do que deveria Então, fiquem atentos Ah, se vão ler sobre isso Ou conversem com o médico Porque também tem gente Tem mãe que só Estou entrando aqui Em outro assunto Mas tem mãe que só Leva a menina Na ginecologia Depois que ela fica mocinha Para levar Você leva antes De já conversar Essa resenha aí Todinha Porque funciona Com um passarinho Bem parecido Com uma coisa Natália Considerando Considerando aqui O que a gente está falando Sobre PET, né? Apesar de você ter Muita experiência Com aves De criador Ou aves de zoológico Aves de entidades Que são mais profissionais Mais comerciais Mas ela é voltada Para o PET Dentro desse universo PET Dentro da casa Da gente Quais são os objetos E as ações humanas Que funcionam Como gatilho de ninho? Perfeito Então, a primeira coisa Que a gente tem que entender É que A gente tem espécies Diferentes Que vivem Em lugares diferentes Tem origem Em locais diferentes Então, o que vai estimular Reprodução Para uma Pode ser diferente Para outra E a gente tem Indivíduos diferentes Então, às vezes Tem um detalhe Que vai estimular Reprodução Num indivíduo Que não é algo Que é normal Mas a gente pode falar isso Um pouquinho mais para frente Mas a gente tem Os gatilhos clássicos As coisas mais comuns Que vão levar A ave A entrar em período Reprodutivo A primeira delas Vai ser o fotoperíodo Ou seja O tempo de luz Que esse animal Vai ter E isso é muito É muito comum Quem for estudar Produção de galinha Sabe que a gente Usa isso Na avicultura Para estimular A ave A botar ovo Todo dia Sem ter Nenhum período De descanso O que acontece É que muitas pessoas Acabam deixando A ave Acordada Há muito tempo Principalmente Porque acorda Um pouquinho mais tarde Aí quer deixar A ave acordada Quando chega em casa Depois do trabalho Fica vendo TV Com a ave Ou então Bota a ave Para dormir Isso é muito comum também Bota a ave Para dormir Na sala Cobra A gaiolinha E liga a TV E fica conversando Na sala Gente Eu não ia conseguir dormir Uma sala Com alguém assistindo TV E conversando A ave também Não vai conseguir Então se você Deixa essa Esse fotoperíodo Essa luz entrando Essa ave Sem conseguir dormir Por mais de 12 horas Aí você vai acabar Estimulando Essa questão hormonal E esse fotoperíodo Ele vai ser mais evidente Em algumas espécies E menos em outras Então por exemplo As aves Que não são tropicais Então as aves Que não são nossas Elas são muito mais sensíveis Do que as nossas Que tem o fotoperíodo Um pouquinho mais comum Mais comum Durante o ano Como que a gente Observa isso Gente Como é que Como é que isso Acontece em vida livre Se uma ave Está lá na vida livre E aí começa o inverno Por exemplo Na América do Norte O que acontece A gente tem menor sol Menor quantidade de luz Menor quantidade de sol E começa a ficar frio E começa a ter Menos comida Menos alimentação A temperatura Ficar menos agradável Então não é o momento Ela se reproduzir Ela vai segurar isso E vai tentar se manter ali Quando começa a aumentar O fotoperíodo Quando os dias Começam a ficar mais longos Começa a ter mais luz Começa a ter mais comida As plantas começam a nascer Começa a ter mais alimentação E ela vai acabar entrando Em período reprodutivo No momento É que ela vai conseguir Alimento O parceiro Tudo está mais Está o verão A primavera Uma época propícia Só que em casa Elas não estão seguindo A luz que está Do lado de fora A gente acaba colocando A luz o tempo todo Para eles Uma luz artificial Ela funciona Como fotoperíodo também E aí as pessoas Acabam aumentando Esse fotoperíodo E isso vai causar Um estímulo hormonal Esse é um dos mais comuns E é muito difícil Da gente reverter Demora pelo menos Dois a três meses Para os hormônios Começarem a baixar O ideal é que a gente nunca Deixe que esse animal Seja estimulado O segundo também Que é muito comum Muito, muito comum É o toque No local errado A gente tem um passarinho E quando você compra Um passarinho O que você pensa? Vou fazer carinho Vou esmagar Vou ficar aqui Mexendo nele O tempo todo Só que na natureza Como é que eles Se têm contato? Eles limpam apenas Um do outro Mas quem toca Em todo o corpo da ave É só o parceiro Não é qualquer ave Que toca, né? E você em casa Está fazendo carinho No bico Carinho no peito Embaixo da ata Nas costas Nas costas, gente É um toque Totalmente sexual Então o toque Ele vai ser Um estímulo muito intenso Para a ave Entrar num período Reprodutivo E pior Para ela achar Que vocês são casal Então quando você Faz aquele carinho Nas costas Ela está assim Vou casar aqui Já achei meu parceiro A vida está feita Ela está feita Maravilhosa Já achei meu parceiro Vai olhando o resto da casa Agora eu já estou Tenho que defender meu parceiro Já fica naquela história E aí entra no período Reprodutivo também Então o toque É uma coisa muito comum E eu entendo Que é muito difícil Porque dá vontade De você tocar a nave toda Quando ela permite Mas a gente precisa se segurar Porque o toque É uma forma de comunicação E aí você está passando Uma comunicação De que você vai ser O parceiro da sua ave Quando você não vai ser Você não tem capacidade De reproduzir com a sua ave Graças a Deus E você não vai conseguir Ficar todo tempo Com a sua ave Você vai causar Uma série de frustração Na sua ave Então carinho É só na região de cabeça Tá, gente? O pescocinho para cima Na região de peito De vez em quando Você até pode fazer Mas nas costas Embaixo da asa Não é muito bom fazer não Então tem que evitar Esse é o segundo Eu vi Eu vi uma Eu recebi isso Faz tempo Faz uns anos Tá até numa matéria Que eu fiz Eu botei lá Casalamento de ligação Tá no meu site A pessoa E eu não sei Que ideia é Se ela alisava A cloaca Eu disse Meu Deus Logo aí Sai cocô Ela ficava alisando Ela ficava manipulando Ali E a ave Ela não entendia Porque a ave Estava tendo Aquele comportamento De agressividade De querer acasar Ela estava tendo Toda a problemática Sabe? Eu disse Gente Aí Qual a graça Pelo amor de Deus De alisar logo aí É Só pra vocês terem noção Quando a gente vai fazer Uma coleta de sêmen Numa ave A forma pra gente estimular É fazer uma massagem Nas costas E você não precisa Ter nenhum vínculo Com a ave É um negócio Tão ligado Tem ninguém aqui Menor de idade Não, né gente? Nessa live Aí já tirem as crianças Tirem as crianças Da live Que esse assunto Não é pra criança Mas você Você tocando ali Fazendo essa massagem Nas costas da ave Isso é um estímulo sexual A ponto da ave Ejacular naquele momento Então assim Não é pra fazer E é uma maldade Fazer isso Porque você tá estimulando Uma coisa que a ave Não tá entendendo Que você tá só fazendo carinho Então tem que tomar Bastante cuidado mesmo O terceiro ponto Que é bem polêmico Eu sei que as pessoas odeiam Mas infelizmente Faz parte É a toquinha Você ter uma casinha Pra sua ave Porque uma toquinha É o famoso Realmente gatilho de ninho A ave Procura o ninho Você já coloca o ninho ali E ninho É um dos pontos Que são determinantes Pra ave Poder se reproduzir Ou não Em vida livre Se ela não acha o ninho Se ela tem tudo Mas ela não tem o ninho Ela não vai colocar ovo Em qualquer lugar Então o ninho Ele é um fator Muito determinante E eu sei que dá dó Porque é bonitinho Elas dormindo no ninho Que vocês gostam De colocar o ninho No frio também Mas o ninho Não esquenta, né gente? O ninho é só um lugar Pra elas dormirem E infelizmente Ele é um gatilho Muito importante Pra maioria das espécies Então o ideal É que você não coloque O ninho Pra as ave Tá? O quarto ponto É o ponto De alimentação Que é um ponto Que muita gente Acaba errando também Oferecendo alimentos Extremamente gordurosos E isso é mais Pra fêmeas Do que pra macho Porque a fêmea Pra produzir o ovo Ela precisa produzir a gema Como se fosse a gema Do ovo de galinha E a gema É rica em gordura Então ela precisa De gordura Pra produzir a gema E de muitos nutrientes Então Quando você oferece Uma alimentação Rica em gordura Então por exemplo Você oferece Muita semente Mix de semente Semente de girassol Ou o próprio ovo cozido Ou a farinhada Também Você acaba Estimulando Esse aumento De gordura Que vai ser mais Um ponto Pra estimular A fase reprodutiva Principalmente A farinhada Porque pra quem não sabe A farinhada Foi criada Pra criador Ela não é criada Pra vocês Darem aí Pros seus animais Então o ideal É que você não ofereça A farinhada Porque realmente Ele é um ponto Que pode Gerar esse estímulo Esses são Assim Os principais Fatores Que vão ligar A reprodução E é claro Que geralmente A pessoa não faz Um erro só Geralmente Ela vai somando Vários erros Juntos E nessa Junção de erros É que você tem O estímulo reprodutivo Mas É importante Relembrar Que a gente tem Indivíduos Que vão ser Que vão ter Esse gatilho De forma diferente Por exemplo A minha maracanã Eu tenho uma maracanã Nobre Pra quem não conhece A macaca A macaca Ela é muito Apegada a mim Isso já é um problema Se você tem Um animal Que passa muito tempo Só no ombro da pessoa Ela também Já vai Isso acaba sendo Um gatilho E o outro problema É que quando eu falo Com ela muito manso Começa a falar Bem mansinho Assim Pronto É gatilho na certa Eu posso falar Manso com a Lolita O dia inteiro Que ela Não está nem aí Mas para a macaca Isso é um gatilho E é um gatilho Que em menos de um minuto Ela já está se esfregando Então às vezes Pode ser um detalhe Um jeito que você faz Ou já viave Que você sopra Soprar no biquinho Ela já fica meio também Querendo reproduzir Então às vezes É uma coisa que não é normal É como se fosse um fetiche Não sei explicar Por que eles acham Que isso é um gatilho Mas eles entram no gatilho também Então pode ser um puleiro Um lugar que você colocou Que pode parecer uma toca Na cabeça da ave E aí você como tutor Tem que ter a sensibilidade De entender que Poxa Eu mudei o ambiente Hoje ela está meio Está mais agressiva Ela está agindo Com um gatilho reprodutivo O que será que pode ser? E aí você tem que observar também Entendi Quais as consequências disso Além da agressividade Quais as consequências disso Para Na ave A gente tem dois tipos De consequência A comportamental Que principalmente A agressividade A ave só gostar De uma pessoa A tal da ave Monotutora A tal da ave Que é bipolar E do nada Bica E não é do nada Ela está te defendendo Você disse para ela Que você é parceiro Que ela tem que reproduzir De repente você está De papinho Com outra pessoa Ela está ali Defendendo você No território dela Então Esse é um problema Muito grave Mas é um problema Comportamental Que não vai levar A uma doença Propriamente dita Mas a gente tem Várias doenças Que vão acontecer Por conta disso O primeiro problema É uma postura crônica Então Principalmente Calopsita Periquito O canário Também acaba Tendo isso Vai colocando ovo Meio sim Um mês Não A cada três meses E colocar ovo Gasta muita energia Então eles não tem tempo De repor Esses nutrientes E claro Muitas vezes A nutrição também Não está adequada Isso vai somando E aí Essa ave Por ter essa postura Excessiva Ela pode eventualmente Não conseguir Colocar ovo Ela não tem mais O cálcio No corpo dela Para fazer a contração Porque para colocar ovo É que nem a mulher Que tem que fazer a contração Para parir Tem uma contração De uma musculatura Se a musculatura Está cansada Está sem os nutrientes Para fazer a contração Principalmente o cálcio Ela não consegue Fazer a contração E o ovo Dentro da barriga Da ave Ela comprime Todos os órgãos Geralmente É uma situação Até de emergência Que precisa levar No veterinário No mesmo momento Para a gente Tentar fazer Uma manobra Física Ou até Um procedimento cirúrgico Senão a ave Vem a óbito Além disso Esse hormônio Excessivo Ele pode levar Cistos no ovário E esses cistos Também vão gerar Problema Inclusive Podem infeccionar E tem que fazer Cirurgia Na maior parte Das vezes E tirar Esse ovário E esse Oviduto Que é a continuação Do sistema Reprodutório Da ave E pode gerar O prolapso O prolapso É quando A cloaquinha Sai para fora Sai assim E fica exposto Então fica a mucosa Para fora Extremamente doloroso E o prolapso Pode acontecer Tanto em macho Quanto em fêmeas Às vezes Eles ficam lá Se masturbando Muito tempo E se esfregando E isso pode gerar O prolapso Que também Muitas vezes É cirúrgico Tá? Então são problemas Que não são simples De resolver Não são fáceis E que podem ser evitadas E as aves Sofrem muito Com isso Como vocês podem ver Não tem nenhum Remedinho Que dá para tratar isso Então quando vem Alguém Alguma ave Com uma patologia Dessa Não tem um Antibiótico Não tem um negocinho Que eu vou dar Que a ave Vai ficar Vai ficar Boa Muitas vezes É cirúrgico E muitas vezes O tratamento Acaba sendo Prolongado Para tentar Diminuir Esse pico De hormônio Que a gente tem Eu não sei Se você já viu Já teve a tristeza De ver Mas eu tive De ver na internet Canais Ensinando Como tirar O ovo retido Um dos vídeos Que eu vi A pessoa Era até Com a chaleirinha Ligada Com a ave Em cima Daquele vapor Podendo Ocasionar Uma queimadura Grave Então Eu queria saber De você O que que pode Acontecer Se a pessoa Ficar tentando Tirar esse ovo Em casa Que a mania Das pessoas Protelar Essa visita Ao médico E ficar Tentando Fazer as coisas Em casa É, na verdade Tem vários problemas O primeiro Em questão de dor Né, gente Imagina Que quem é mulher Vai conseguir ter Essa visão Muito boa Imagina Você tá lá Nascendo o filho O filho fica preso Lá no meio Do parto E alguém fica Puxando aquele filho Só que não Teve uma dilatação Suficiente Então você rasga A mulher Pra tirar o filho Que era uma coisa Que até acontecia No passado E é isso Que você faz Quando você força Você tá formando Forçando uma mucosa Que é super sensível E delicada E vai doer Muito Além disso Esse negócio De colocar água quente Eu não consigo nem imaginar Gente Que a pessoa acha Que vai dilatar a ave A ave não é metal Não tem dilatação Nenhuma com água quente E você queima A mucosinha Tá lá Coitada Já tá toda esgarçada Toda cheia de edema Vermelhinha E você ainda joga Um vapor quente Queimando a ave É um caso Pra mim Que tinha que ser Até preso Uma pessoa dessa Que não tem nem Não pensa nem Na dor do animal Claro que ainda Tem a questão De o animal Poder morrer de dor As aves São super sensíveis A dor e ao estresse Então elas podem morrer Literalmente de dor E o ovo Quando ele tá lá dentro Ele tá comprimindo O que a gente chama De sacos aéreos Que é uma continuação Do sistema respiratório Das aves Quando você Empurra isso Você pode estar Empurrando os órgãos Inclusive os sacos aéreos E a ave pode não Conseguir respirar Então imagina ela Morrendo de dor Com aquela respiração Ofegante E você ainda Comprime É como se você Comprimisse o pulmão Das aves Ela pode morrer Também nesse momento Então se você tem Uma ave Que está Não está conseguindo Fazer a postura E ela não está Conseguindo Ou tá com o ovinho Às vezes meio pra fora Que às vezes chega pra gente Ela tentou Mas o ovo não passou Às vezes o ovo é grande E realmente não vai passar Não tente fazer nada Tem que ir imediatamente Ao médico veterinário Com risco de vida Pra sua ave E risco muito alto Todos os procedimentos Que a gente faz Em ave A gente faz com o animal Sedado Anestesiado E com relaxante muscular Não é forçando O ovo Que você vai tirar Esse ovo Apesar Da casca Só endurecer Quando sai Mas se a pessoa Ficar mexendo nele Ali Quando ele está preso Ele pode estourar E se estourando Traz consequências graves Pra ave Na verdade O ovo Ele endurece Dentro da ave Numa região Que a gente chama De útero Que a gente tem As glândulas de calça Então ele já sai Realmente durinho Se você Quebrar Forçar E quebrar Esse ovo Acho que todo mundo Aqui já fez Um ovo cozido E quebrou Viu que a casca A forma Tipo Ela fica meio Como se fosse cacos E aquilo vai destruir A mucosa Dessa ave Então além de causar Muita dor Pode causar Hemorragia Infecção E morte da ave Também Então não é indicado Quebrar o ovo Também Outra coisa Importante Pra gente Falar Sobre A questão Do Do Foto Período Voltando Lá Pra Início É Eu já vi Tutores Que eles Invertem A coisa A ave Vai dormir Tipo 10 11 Da noite E De manhã Esse horário Se estende Ela também Acorda De 10 11 Meio Dia Sabe É totalmente Invertido Isso aí Traz outras Consequências Além da Questão Da Reprodução Traz Consequências Pra saúde Praticamente Desregulou Tudo Nela Não é isso? É Na verdade Eu até quero Fazer uma live Só sobre Foto Período Porque tem Muitos pontos Que a gente Precisa discutir Em relação A isso Mas Eu entendo Eu sou Uma pessoa Assim Eu sei Que tem o certo E sei O que a pessoa Pode ter A gente Tá falando De aves Que vão Viver 50 anos 60 anos Tem até 80 anos E às vezes A pessoa Não sabe Como Eu não sei Como você Minha vida Daqui a 2 5 20 Anos E às vezes Você vai ter que Talvez dar um ajuste De uma Duas horas Na hora de dormir Na hora de Acordar a ave E essas Essas poucas horas Elas são Até toleradas Pela maioria Das espécies Não todas Mas a maioria Das espécies Tolera bem Contanto que a pessoa Tem uma série De cuidado De barulho Então não é algo Simples de fazer Agora Você virar O fotoperíodo Ou fazer O que a pessoa Às vezes faz De dividir Vamos dormir Duas horas Acorda Dorme de novo Gente Isso não funciona Outra coisa Que as pessoas Têm que entender É que tem Rotina Também Imagina Você Está acostumada A dormir Meia-noite E aí Vem alguém e fala Hoje você vai dormir Às 9 da noite Apaga a luz Você não vai dormir Nem às 9 Nem às 10 Nem às 11 Nem a doce Vai ficar lá Agoniadíssima Tipo Não consigo Virando de um lado Para o outro Com as aves Também acontece isso Então tem muitos Pontos a ser considerado No fotoperíodo Não só E produtivo E isso vai gerar Problema de irritabilidade Na ave Que é similar Que acontece com a gente Então imagina Que eu durmo pouco Alguém me acorda À noite várias vezes Eu vou estar Num mau humor Assim Absurdo No dia seguinte E vou demorar Para recuperar Se você faz isso Direto Você desbalanceia Todos os hormônios Da ave Você vai ter uma ave Estressada Com a imunidade baixa Com maior facilidade De pegar doenças Então tem uma série De problemas Isso pode acontecer E é muito sério Então quem tem Algum problema Com fotoperíodo Adequado Enquanto o sol Nasce E o sol Se põe Precisa fazer Uma consulta Com o veterinário Para ver qual Que é o melhor ajuste Que você pode fazer E aí tem que ver E aí tem que ver A questão de Por exemplo Janela acústica Você vai ter que ter Uma lâmpada UV Dentro do seu quarto Para poder fazer Toda a modificação Então não é algo Que você pode fazer Da sua cabeça Tipo Hoje eu vou mudar O horário da minha ave Depois eu vou voltar Ela vai acordar à noite E dormir de dia Essas coisas Realmente não podem acontecer Tem problemas graves Inclusive Automutilação Doenças secundárias Que a ave vai pegar Com o baixo de imunidade É bem grave mesmo Quando a gente Quando a gente Está falando de ninho A gente está falando Do clássico Dos clássicos ninhos Que a gente coloca Né? Mas Quando a gente olha Para dentro de casa E é comum Eu ver isso Ave Que ela faz ninho Por exemplo Na gaveta Mas claro Que alguém precisou Dar acesso a ela As pessoas têm que entender Que tudo que lembra Um ninho Que possa fazer O papel desse ninho Ele vai ter que ser Retirado do local A gente precisa Realmente É Que é É uma coisa Que eu vi Eu comecei a perceber Muito Que eu entrei Eu entrei nesse mundo Aquela pessoa Iludida Iludida Não sabia de nada Tudo era lindo E depois eu levei Um susto De quanto é sério isso E a gente Quando está assim Iludida Que entra Que comprou Só assim Eu vou criar um passarinho A gente pensa assim É lindo Vou criar um passarinho Comprar ração da água E está tudo bem E não é só isso Né? Aí que eu comecei A perceber É Que as pessoas Esperavam Que ao trazer Esse bicho Para casa Eles iam Dar um jeito De se adaptar E se virar E conviver Na casa da gente Elas não esperam Que elas precisam Mudar esse ambiente Então no momento Que eu tenho Um ambiente Que uma caixinha Uma almofadinha ali Com um buraquinho Escondido Tudo isso Para eles É ninho Um nichozinho Na estante A coisa é séria Né? E isso precisa Ser mudado É Na verdade Sim E o que a gente vê Que a maior parte Das vezes Que eu recebo Uma reclamação Assim Geralmente Com aves menores Né? Muito comum Encolopsitar Eu não consigo Tirar o ninho Doutora Porque eu tirei A toquinha dela Mas ela vai Para baixo do armário Ela vai Para trás Dos livros Ela acha Uma toquinha Muitas vezes É porque Tem muitos Outros gatilhos Que a pessoa fez Né? E aí ela já está Procurando o ninho Então só tirar o ninho Não é o suficiente Você vai ter que tirar Todos os gatilhos E até o hormônio Dessa ave Voltar ao normal Você vai ter que esconder Tudo que possa Aparecer O ninho Ai É muito difícil Porque a gaveta Então você vai ter que fazer Um ambiente Separado Para a ave Até ela estabilizar E depois Depois você vai voltar A dar acesso E ver Como é que ela vai reagir Tem ave Que nunca realmente Volta a ser uma ave Totalmente Desligada Da reprodução E aí você vai ter que Tomar cuidado Para o resto da vida É chato? É chato Porque às vezes É uma coisa que você Você está no sofá E tem uma almofada Ela se esconde Embaixo da almofada Você está com um casaco Ou com um capuz Ela vai atrás do capuz Às vezes são coisas Que você vai ter que adaptar Mesmo Para poder evitar isso Por isso que o ideal É você evitar Os gatilhos Desde o início Mas isso que você falou É muito verdade As pessoas compram As aves Sem estudar antes Até porque assim Antigamente Nem tinha tanta coisa Agora que a gente Tem falado mais Sobre o assunto Mas as pessoas Hoje em dia Me perguntam assim Você indica Uma arajuba Você indica Uma calopsita Gente, eu não indico nada Você precisa saber Se você realmente Quer ter uma ave E se cabe na sua vida Porque assim Ah, eu quero ter uma cacatua Por exemplo Não cabe na minha vida Uma cacatua Com certeza Não vou conseguir Dar a qualidade de vida Para esse animal E só quem tem ave E realmente cuida Sabe o quanto Que a gente Precisa mudar A nossa rotina Para conseguir dar Uma qualidade de vida Para a ave Então, por exemplo Eu tento não pegar Muitas coisas Muito cedo De manhã Para eu conseguir Acordar com elas E dar o café da manhã Para elas E ficar aquele tempinho De manhã com elas Que é uma hora Minha e dela Tento almoçar em casa Às vezes escorrendo Às vezes eu almoço Engulo o almoço Mas eu tenho aquela Meia horinha Uma horinha com elas Só quem tem Mesmo sabe O quanto que a gente Precisa mudar A nossa vida Para poder ter esse animal É muito mais difícil Do que ter um cachorro e gato Isso sem dúvida E pior, né? Pior ou melhor Depende do seu ponto de vista Mas para quem Se arrepende Animal que vai viver Muitos anos Muitos e muitos anos Não é um hamster Que vai viver dois anos, né? Então realmente Tem que pensar muito Antes de ter Mas se você tem Tem que abraçar Com todas as forças Porque a gente Porque a gente Porque a gente também sabe O vínculo Que eles falam com a gente É um vínculo muito forte É um amor único E a gente precisa Retribuir esse amor Também à altura É Eu sempre digo Quando as pessoas Também sempre estão Perguntando no canal Essa história Da que ave você indica E tal Gente, não existe A ave perfeita Não existe Todas elas Têm pontos positivos E negativos O que você tem Que casar isso É a ave Com a sua rotina A ave com a sua realidade Com o tamanho Da casa que você tem, né? Com o seu estilo De vida É tanto Que no meu curso Eu iniciei Eu iniciei Quem assiste Quem comprou o curso Que viu o início Dizia Sabe Não é doida Porque ela tem Um canal de ave Ela tem um curso De manejo de aves Mas ela começa o curso Todinha desestimulando As pessoas Dando choque de realidade, né? E as pessoas Quando vinham falar comigo Eu digo Compre o curso Não, mas eu não tenho a ave Por isso mesmo Porque a chance De você descobrir Que não é pra você Agora É conhecendo O mundo dela Pra você ter certeza Que é isso Que você quer ou não Se eu tivesse Essa noção Não vou lhe dizer Ah, eu não teria ave Porque eu sou apaixonada Por bicho Mas com certeza Eu não teria O bando misto Porque eu comprei Um problema Eu não tinha noção Aquela pessoa Que entra iludida Apaixonada E sai comprando E misturando Muita espécie Completamente Diferente E isso Rinde Muitos problemas De convivência É aquilo que eu digo Eu disse às pessoas É como você pegar Um, botar um espírito Um evangelho Um católico Um bando Todo mundo Mora na mesma casa São personalidades Necessidades Comportamento Tudo diferente E isso gera E isso gera Eu estou no período Eu estou no período Agora que está Uma coisa De louco Sabe Aqui Está uma coisa De doido Mesmo Estão todos Praticamente Chegaram lá Na mesma época Está todo mundo Adulto já Todo mundo No período Reprodutivo Isso aqui Está uma loucura Maria A resenha Errado Ela se incomodar Com o comportamento Reprodutivo Mesmo A movimentação O barulho Que ele faz Tem gente Que fica altamente Incomodada E fica desesperado E perguntando O que fazer Para parar aquilo Eu sempre disse Deixe-se divertir Ele precisa Isso aí é o corpo Está pedindo Ele precisa Se a visão Disso lhe incomoda Saia do ambiente Mas deixe ele Botar para fora A necessidade dele Né Uma das perguntas Também mais frequentes É Quanto tempo demora Né Quanto tempo Isso vai Que a gente sabe Que todo ano Vai ter esse período Quanto tempo Demora Isso vai variar Tempo em períodos Dias É Depende muito Da ave Pode variar De mais ou menos Um mês A três meses E tem ave Que não sai Do período Reprodutivo Que é Principalmente As aves Que tem vários Gatilhos Isso é mais comum As aves Que são menores Calopsita Periquito Principalmente Pela forma Que eles são Reproduzidos Sem ser muito Com o criador Que tem cuidado E não tem Uma seleção genética Elas são estimuladas De forma mais fácil E tem ave Que ela não sai Não sai E é isso O ano inteiro Esse período Reprodutivo Agora Papagaio Arara Que já tem Um período Um pouco mais Controlado Pode demorar Uns três meses Até para eles saírem Tem um mês Que é o pico Que é o pico Reprodutiva Não tem pico As aves Tem pico Hormonal Então elas Tem uma época Que tem O Maior Quantidade De hormônio No sangue Que geralmente Dura mais ou menos Um mês Mas tem um mês Antes e um mês Depois Que tem essa Baixa de pico Mas tem que tomar Esse cuidado Agora Tem animal Isso acontece Mais em calopsita Que mesmo Fora da época Reprodutiva Também vai gostar Ali De De dar uma estimulada E também é da ave Se você não gosta A gente não tem O que fazer Porque a gente Não castra a ave A gente só castra a ave Se tiver Um tumor Que vai Ser um risco De vida para a ave Porque O sistema Reprodutor da ave É interno Você não consegue ver E ele fica No rim Bem pertinho do rim Perto da veia cava Que é a maior veia Que a gente tem No nosso corpo Então ele Simplesmente Ele nasce Grudado aqui Tanto o ovário Quanto o testículo Então para fazer Uma castração Existe um risco De você Estourar essa ave Se estourar essa ave E o animal Ou vem óbito na hora Então castração Não é algo Que a gente faz Em rotina Em aves Por conta disso Até iria Melhorar muito A qualidade de vida Se a gente conseguisse fazer Então por conta disso Não tem o que fazer Tem que esperar mesmo E deixar a ave lá Agora Se está Com essa masturbação Muito Muito frequente Isso pode levar Ao prolapso E de repente Tem que ir no veterinário Para ver o que tem que fazer Em gato e cachorro A gente escuta Falar de injeção Que hoje Se sabe Que essas injeções Que se aplicavam Acaba causando Na fêmea Problemas Gravíssimos Então não existe Um anticoncepcional Nem para a cadela Seguro E também nunca Se pesquisou Isso para a ave Na verdade Em cães E se não me engano Em gatos Tem um processo Que você faz Subcutâneo Não vende no Brasil Lá fora eles fazem A injeção Que dá aqui Realmente É proibido Porque é um negócio Assim que Causa muito problema Mas lá fora Tem um Negocinho Subcutâneo Hormonal Que dura De seis meses Ao ano E aí o animal Não entra Em período Reprodutivo Esse mesmo Implante subcutâneo Ele pode ser Utilizado em aves Só que ele não Vende no Brasil Ele é proibido Teoricamente No Brasil Então para usar Teria que importar Meio que no mercado Negro Mas já tem Algum Eu já ia lhe Perguntar isso Porque eu tenho Um amigo Que tem canal Que ele mora Na Inglaterra O Túlio É o canal Túlio Andepetes E ele até Comentou Que Estava tratando Eles estavam Testando Esse adesivo Esse implante Na ararajuba dele Que tinha problema De picacismo Que um dos gatilhos De picacismo Pode ser o hormonal Né? Então Esse implante Ele funciona Mais ou menos Ele até Consegue dar Uma controlada No hormônio Mas se você ainda Tem os gatilhos De ninho Eles continuam Com os mesmos Problemas Principalmente comportamentais Então assim Ele não é uma coisa Que vai resolver A solução Ele seria Como se fosse Uma ferramenta a mais Eu coloco ele Mas eu tenho Também que trabalhar Os outros pontos Sim E ainda está em teste Também ninguém Ainda tem certeza De nada Tem vários Tem vários artigos Lá nos Estados Unidos Eles usam bastante Com frequência Na rotina E o problema É que você tem que trocar Cada seis meses Então é um negócio Que é permanente E custa Eu acho que custa Uns 400 dólares Se não me engano Então não é uma coisa Assim baratinha E não é a solução E aí a maior parte O que os tutores Se incomodam Não é com a postura excessiva Não é com nada disso Eles se incomodam Com a ave que é agressiva Ou a ave que se arranca Ou a ave que tem Algum problema comportamental E isso não é resolvido Na maior parte Dos casos Pelo implante Então tem esse problema Uma das grandes dúvidas Das pessoas Dos tutores É reconhecer Quando essa ave Como é que eu reconheço Que elas chegam E mandam vídeo Ah, está fazendo isso Eu se mando em vídeo Elas não conseguem Reconhecer O que é ou não Um comportamento De período reprodutivo Então eu queria Que você falasse Sobre isso Quais os comportamentos Como é que a gente Reconhece Que ele está No período reprodutivo Que ele entrou Na maturidade sexual Então tem vários Sinais Que são específicos Para cada espécie Mas tem os mais comuns Então por exemplo Levantar Levantar o bumbumzinho E esfregar Coaquim É clássico O animal que está Querendo reproduzir Então isso Isso é bem comum Regurgitar Para o tutor Também é bem comum Um diário que já está Em maturidade Já está com um vínculo Muito forte Com o tutor Às vezes eles Abaixam Abre a asinha E faz um barulhinho Assim Um piadinho Você vê que é um barulhinho Diferente Se masturbar Tanto macho Quanto fêmea Eles vão esfregar A coloquinha E vão fazer Uns barulhinhos Bem característicos Acho que quase ninguém Não vai conseguir Identificar isso Esses são os mais comuns E claro Se esconder Para achar ninho Tem aves que fazem Que se esticam todos E cantam E defendem o território Tem alguns sinais Que são mais específicos De cada espécie Mas o mais clássico Mesmo É levantar a coloquinha Esfregar a coloquinha Fazer esse sonzinho Que é um som Quase que como Um sonzinho de bebê Um som mais suavezinho Eu vou tentar filmar A macaca às vezes faz Faz tempo que ela não faz Talvez agora Que está entrando aí Setembro, outubro Ela faça Eu tento filmar Para o pessoal ver Mas é um barulhinho Bem suavezinho Assim Tipo um gemidinho Assim De uma ave Azeitona Que é o complicado Que eu chamo de general Sabe? Eu já sei Quando ele entrou no pico Que ele fica loucão Ele não quer Ele não quer Ninguém No viveiro E eu tenho Que entrar lá Para limpar Para arrumar tudo Naquela área Ele quer ser o dono Daquela área Inteira ali Não é só dizer Não é só minha gaiola Não é tudo Que é dele E ele fica Altamente agressivo E não é uma ave Que eu Ele nunca foi Nenhum dos dois Aves de colo Eles não gostam De colinho De que fica alisando Nunca deixaram alisar Ele deixa tocar no pé Essas coisas ele deixa Agora Colinho Fica alisando Nunca deixou tocar Uma vez que eu diga Você fez E outra Eu comecei a olhar Às vezes que ele foi me atacar Eu comecei a olhar Pela câmera Era sempre os momentos Que ele estava lá De chamego Com outro Com outro papagaio Aí ele ficava Irado Quando eu entrava lá Atrapalhou Atrapalhou o momento Especial Exatamente Aí ele vinha Para cima E quando ele está Nesse período Também Se ele estiver Com uma empada Mesmo que ele não esteja Fazendo nada Está só lá Um pertinho do outro Ele não gosta Que fique encarando muito Se você começar A olhar para os dois Muito Aí ele já começa A descer É Vá para o rosto Saia daqui A agressividade É muito clássico E é muito mais evidente No macho Do que na fêmea Então Eu sei que você tem Dois machos É Dois machos Vivente no macho Do que na fêmea Porque na natureza O que acontece O macho é responsável Por defender o ninho Defender o território Buscar comida Então a agressividade É muito comum E Até porque Por isso que as pessoas falam Ai meu papagaio Papagaio é bipolar Maritaca é bipolar Mas assim Mais ou menos Né gente Vocês também dão Estimulada ali E aí acho que o bicho É bipolar Agora O que tem que tomar Muito cuidado Com a agressividade Que eu vejo É que Geralmente A pessoa que não consegue Notar a época Reprodutiva Por agressividade É uma pessoa que Não tem tanto Conhecimento das aves E aí O que que ela faz Ela começa A não respeitar O limite da ave Uma ave que não está Em época reprodutiva Ela também tem um limite De tipo Toque Não quer tocar Não quer carinho Não quer presença Se a pessoa acaba A pessoa acaba fazendo Tanto Tanto Mais tanto Observando a sua Própria ave Que se dá Para você Escrever um livro Só de você sentar E observar o comportamento É muito nítido isso Então eu vejo Essa diferença Mas realmente A época reprodutiva Deixa a ave Muito mais agressiva Porque ela precisa Defender o território Um fato As pessoas ficam Elas querem E você como médica Deve passar isso O tempo todo Elas falam Não Ele Ele Eu fui entrar lá E ele A gente diz Que é do nada Do nada É clássico A gente diz Que é do nada Mas tem alguma coisa Tem alguma coisa Quando você fala De observar E eu digo isso Muito no canal Agressividade É um tipo de dor Ela quer dizer Alguma coisa Então com o tempo Eu comecei a parar Para cada situação Dele Como pessoa é boba Eu era muito retardada Meu Deus Eu lembro que Quando a Antonina Me mandou a foto Ele me mandou Acho que umas 15 fotos De papagaio Aí eu olhei Para a azeitona E disse Que carinha de ruim Isso tem uma cara Difícil Eu quero esse Olha uma pessoa dessa Você já vê Porque ela não entendia Nada Eu olhei Eu disse Esse bichinho aí É ruim É difícil Eu quero esse daí Eu escolhi assim Hoje eu tenho consciência Ele é realmente difícil Mas assim Em cada acidente que teve O fato de eu parar Para observar Eu tenho entendido Que eu tinha que parar E lembrar Do passo a passo Do passo a passo Do que aconteceu Foi me ensinando A lidar com ele Por exemplo Se ele estiver Bem na porta Da entrada do viveiro No chão E eu simplesmente Entrar e passar Ele vai voar Em cima de mim Ele fica irado Se eu fizer isso Eu tenho que parar Falar com ele É como se eu fosse Pedir licença Oi moça Eu posso entrar aqui Se eu falar com ele Aí eu tenho Acesso liberado Agora se eu passar Por ele Pode ter certeza Que ele vai dar Uma voadora Em cima de mim Então Se eu já sei disso E eu faço isso É como se eu estivesse Provocando ele Sim Né São ataques Que você pode evitar Outra coisa Se eu vou oferecer Mesmo que seja Um petisco gostoso Para ele Na primeira vez Ele ignora Se eu ficar insistindo Ele na segunda vez Assim Se eu continuar insistindo Pegue 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 Essa castanha Ele pega E joga Se eu continuar insistindo Aí pode esperar Que é uma picada Então é a provocação Mesmo que a gente faz Sabe Eu não respeitar Ele já demonstrou Que eu não estou afim Porque quando eles estão Quando eles querem Eles vão mesmo Vem, né Sem esforço nenhum Ele já vem Pegar aquele Uma vez ele me bicou De raiva Eu retardada Fui botar Achando que eu estava Sendo boa para ele Fui botar as castanhas No potinho Do lado dele Ele ficou com raiva Porque ele queria Que eu desse no bico dele Aí depois que eu saquei Que a raiva dele É porque ele queria Ganhar no bico E eu não dei no bico Botei no pote Então são detalhes Que se você Entrar para cuidar Sabe No automático Sem olhar para o bicho A gente realmente Não entende Mas se você começar A observar Cada detalhe Do que aconteceu Você começa a saber O que a ave espera De você E como você tem Que se comportar Com ela É uma aprendizagem E aí cada ave É uma ave Você O empado É uma coisa Azeitona É outra Empado É azeitona O azeitona É outra Eu vejo aqui também Cada um Tem uma personalidade Uma característica Diferente Então você tem Que observar O animal Como indivíduo Eu fico Para morrer Quando eu boto A caixinha de pergunta E alguém pergunta Porque o papagaio Está me bicando Gente Se eu conseguisse Responder essa pergunta Só com essa informação E resolver o seu problema Eu seria milionária Porque eu ia resolver O problema de todo mundo Rapidinho Não dá A gente precisa pensar É o indivíduo O que aconteceu O que aconteceu antes O que aconteceu depois Presta atenção Provavelmente Muito provavelmente A culpa é sua Porque geralmente A ave avisa Que ela vai bicar Você está no território dela Por exemplo Meu pai tomou uma bicada Esses dias Quando ele veio aqui em casa Porque A macaca Ela vai para o ovo das pessoas Mas Dentro da casinha dela Só eu posso pegar Eu e meu namorado Quem mora aqui Quem é de fora Que ela não vê sempre Ali é o território dela E aí Ele foi abrir Eu falei Abre Não pega ela E deixa ela voar Para você Que aí está tudo bem O que ele fez? Enfiou a mãozinha ali E ela foi Deu uma bicada Ele ficou bravo Mas poxa Eu avisei Você está no território dela Você enviou o dedo Ela achou que ali Era muito invasivo Verdade Uma vez até Um Cara Em um dos meus vídeos E disse Ah Pelo que você está dizendo O pessoal tem que Além de tudo Ser psicólogo Para lidar com a ave Pois é O pior que é É verdade O pior que é Você tem que entender Muito de comportamento Tem comportamentos Do período reprodutivo Que eles são indesejados E por que? Todos, né? Acho que não tem Nenhum comportamento Que é agradável Com certeza Os mais indesejáveis São agressividade Que a ave Fica extremamente Agressiva Tem ave Que você não consegue Colocar a mão Dentro da gaiola Que ela ataca Para trocar o potinho De comida Ela ataca Fica mais possessiva Da pessoa Que ela tem a conexão Então No seu caso Esses papagaios Eles formaram Um casal, né? Mas tem gente Que tem um papagaio só E aí O papagaio fica Só com o pai Ou só com a mãe Ninguém pode chegar Perto dessa pessoa Porque ele ataca Ele avança Porque ele está Defendendo O território dele E a pessoa dele Acho que esses são Os comportamentos Que mais afetam As pessoas Porque machuca Não é uma bicadinha Principalmente aves grandes Ele tira sangue Da pessoa E papagaio Principalmente Cacatua também Mas papagaio Principalmente Se você Não Fica ultrapassando Esse limite Ultrapassando esse limite E ele pega A raiva de você Que eles Né? Eles são rancorosos Eles pegam Raiva de você Eles marcam você Eles não só Vão te atacar Quando você chegar perto Mas a partir de um momento Eles vão Te atacar Tipo uma águia Voadora Na sua cabeça Eles vão realmente Atrás da pessoa No começo As pessoas Acham engraçado E aí Ele estimula Mais esse comportamento Mas tem um momento Que acaba ficando Enviado Esse animal Ficar solto Então acho que A agressividade Pra mim É o pior comportamento Que ocorre Devido a esse problema Até É muito comum Eu ouvir Essas perguntas De Ai Maritaca é bipolar Papagaio é bipolar Arara é bipolar Todos os bichos São bipolares Gente Será que Todas as aves São bipolares Ou será que Tem algum erro De manejo Você não está conseguindo Ele está estimulando O hormônio Você não está conseguindo Ler aquela ave E aí realmente Do nada Ela te bica Isso aqui Não é de nada Foi um acúmulo De fatores Então com certeza Eu diria que A agressividade É o pior Mas em questão De doença Todas também Porque a gente Tem doenças Que vão Primeiro São todas caras Porque são cirúrgicas E todas são De alto risco Pra vida do animal Não tem nada Que eu diria Que é bom A não ser que você Seja realmente Um criador Eu acho que Quando a gente fala É porque A história Da bipolaridade Do papagaio Ela vai também Muito do entendimento De cada um E cada um Da sua própria Versão de bipolaridade Mas a gente fala Eu pelo menos Quando falo Da bipolaridade Do papagaio É no sentido Dele ser uma ave Mais difícil Eu não posso dizer Que um acalopsito E um papagaio É a mesma coisa Não é Ele realmente Ele tem um temperamento Mais difícil E uma coisa Que eu acho engraçado No papagaio É o bico dele O bico da marianinha Eu acho que você Já percebeu isso Deve ter diferença Entre as suas aves A marianinha Por mais que ela Bique E a minha jandaia Também Ela não corta O bico do papagaio É como se ele Além de forte Ele fosse amolado Porque qualquer apertão Que ele dá em mim Abre minha carne Ao contrário delas O bico dela Eu sinto como se Ele fosse O bico delas Eu sinto como se Não fosse amolado Como o dele Sabe Eu acho Porque elas São mais boazinhas Eu tomei bicada De marianinha Que sangrou Meu dedinho Quando pega Assim na pontinha É que papagaio O que eu sinto É que quando eles Bicam Eles não bicam Muito pra avisar Eles avisam De outras formas Estica a perna A pupila de lata Mas assim Você passou do limite Parece que ele vai Com raiva Ele bica E às vezes Ele até machiga Tem papagaio Que não solta a mão Ele realmente Fecha o bico E ele machiga Aqui em casa Elas não bicam Muito forte A bicada mais forte Que também foi da macaca Quando ela está Muito excitada Com música Ela acaba dando Umas bicadas E às vezes machuca As ararajubas Têm um poder De bico muito forte Mas as minhas Não bicam Mas se tiver A marajuba Que brava Com certeza Machuca pra caramba Também Não tenho dúvida É porque realmente O papagaio É um animal Difícil Na verdade Algumas aves Que estão muito Inteligentes Elas acabam sendo Animais extremamente Difícil de você lidar Porque eles são Complexos Eu acho que o maior Problema que a gente tem É que a gente Fica vendo O pessoal fica vendo A Lolita Aqui Acha que a Lolita É um bicho super De receber carinho Ela não gosta de carinho É muito raro Eu conseguir ficar Fazendo carinho Nela O Tadeu Não gosta de carinho A gente fica vendo E tem uma imagem Que vai ser tipo Um cachorro Que vai sentar aqui E pedir horas De carinho E aí Quando Chega a realidade Não é bem assim Não são animais Que gostam Tanto de carinho De forma geral E aí o toque Acaba sendo Você acaba passando Um limite Acaba tomando Mais bicada Eu vejo muito Por isso É A rede social Ela dá medo Às vezes Sabe As pessoas Compram muito O minuto Que a gente posta Né Sim As pessoas Tem muito aquela imagem Da minha corela Da cacatua corela Com um ar Docinha Fofinha Aquela coisa Meiguinha Igual o gato persa Sabe Aquele bicho Lá da exposição Que fica ali Esticadinho Aquela cacatua É doida 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 Todas as corelas Que eu conheci É tudo maluca Elas são Altas É Eu fico assim Meu Deus do céu Parece uma criança Com hiperatividade Sem controle Sabe É doida Por exemplo Se você vê As outras aves Voam pra gente Voam com a delicadeza Pousa ali Sem rir Ela vem E praticamente Ela se joga Será que é uma pessoa Desastrada Ela faz um trombamento Eu digo Mulher Tô muito doida Ela vai da cabeça Aí vira assim Tudo E me descabela E sai escorregando E arranhando Meu rosto Mulher Você não tem classe Nenhuma Nenhuma Doida 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 Ontem a pessoa Veio me perguntar Ela Porque eu tenho Um papagaio Do Congo E eu Eu queria muito Ter uma corela Eu queria saber Como era O papagaio do Congo Tende a ser Uma ave tranquila Né Eu só Olhe Você vê os vídeos Fofinhos Dê Você ri Mas Você vai ter uma ave Muito doida Em casa Sabe É muita imperatividade É muita loucura Eu não acho Que é uma ave Pra todo mundo Sabe Você tem que ter Muito pique Pra acompanhar Sim A minha só Ela tem vários lá Pra dar conta dela Isso Parece a Lolita Lolita é igualzinho Ela pousa Ela fecha a asa Tipo Ela cai Parece um mamute Assim Pousando E aí cai Escorrega no cabelo É assim Igualzinho E a energia Também das ararajubas É muito parecido Com o cacatona Eles tem muita energia Então não é um animal Às vezes eu mostro Aqui um videozinho Que todo mundo acha Ai que bonitinho Mas gente É isso aqui o dia inteiro É bonitinho Um minuto Cinco minutos Agora É o dia inteiro Elas voando Pulando Caindo no chão Vai atrás Mas lá no viveiro Delas Se você olhar Toda vez Está lá Ela se balançando Na corda De cabeça Para baixo Pulando De um lado Para o outro Derruba o pote Derruba o não sei o que Uma pica A outra Fica fazendo Fica voando lá Fazendo um pique-pega É uma energia Que é muito grande E isso é uma coisa Que eu tento também Colocar muito No Instagram Porque a gente coloca Coisas bonitinhas E parece que é Ah é lindo Acorda Bonitinho Olha Faz carinho Toma um café da manhã Brinca aqui Dois minutinhos Pronto Não É muito mais trabalho Que isso É uma bagunça É Precisa ficar pensando Em brinquedos novos Todos os dias Porque se botar O mesmo brinquedo Dois dias Já não tem a mesma graça Dá muito Muito trabalho mesmo Realmente Eu sempre indico A pessoa A estudar muito Antes de De escolher a ave Porque tem muita Diferença na personalidade De cada ave E não só pela beleza Ai, cacatu é lindo Arara é lindo Mas calma Cabe na sua vida Você vai ter essa energia Para o resto da sua vida Porque é o resto da minha vida Eu vou ter elas O resto da minha vida Não, é Eu Por exemplo Eu parei A última foi em 2017 Que foi Serri Foi surpresa Foi presente Do meu marido Depois disso Não comprei E olha Que me oferecem Ave Anilhada Já ofereceram Cacatua Papagaio do con Tudo que é tipo Diável Gente Eu não quero Eu não quero Porque eu tenho Que ter responsabilidade É muito sério isso Serria tão elétrica Que ela consegue Cafuner até do general É Até azeitona Que não gosta De ninguém Nessa vida Ele acaba fazendo Cafuner Porque ele não deve Aguentar Ela enchendo o saco Dele Sabe Mas porque ela Fica ali O tempo Todinho E a gente Tem que ver Você vai ter Condição de dar Isso A essa ave Não é por um dia As pessoas compram Aí passa aquele mês Ali Que é outro erro Clássico Passa um mês Dois agarrados O dia inteiro Com a ave Aí depois Vem as demandas Da vida Vai começar a trabalhar Vai voltar a estudar Costumam comprar Nas férias Para ficar exatamente Mais tempo Que o erro Está aí grande Você tem que dar A ave A rotina Que você pode Dar ao longo Do tempo Aí começa toda Uma problemática Criar uma coisa Muito séria E complexa Que as pessoas Não têm noção Não têm noção Mesmo Com certeza Depois chega o abacaxi Para o médico Depois elas querem Que o médico Resolva Tem situações Gente Que o médico Teria que ir Para dentro Da casa Da pessoa Porque não é Com medicamento Só que se resolve Tem situações Como Azeitona Ele teve O ano clássico Dele Mas não foi Foi um período Hormonal Muito alto Que ele teve Que ele entrou Mesmo Na maturidade Sexual E para combinar Com isso No pico Eu estava fazendo Obra lá No local Dos viveiros Então eu tinha Que fechar Eles No viveiro Uma ave Que fica Muito tempo Solta Apesar do viveiro Ser bem grandão Mas tinha que fechar Para o pessoal Poder trabalhar Aí foi quando Ele enlouqueceu Sabe? Ele enlouqueceu Mas ele enlouqueceu Bonito mesmo Eu não conseguia Botar o pé lá Ele voava Em cima de mim Ele ficava Igual um gavião Ele bicou Minhas costas inteiras Ele bicava Abraço Estava impossível Então nessa situação Aí Não é só A parte comportamental Que você tem que mexer Porque eu Conversei com Um especialista Na época Eu conversei Com o médico veterinário Aí teve um dia Que eu chorei 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 Porque ele dá Desgosto também Você se sente Incompetente Você sente um monte de coisa Uma confusão Aí teve um dia Que eu parei Para pensar Você não consegue Conversar Com o doido Com a pessoa Que está descontrolada Você não conversa Com ela Você tem que tirar Ele desse estado Para aí depois Você começa a fazer Trabalhos com ele Aí foi quando A gente entrou Para a parte De medicamento Natural Mas teve que entrar Para dar uma acalmada Uma abaixada Na bola dele Para eu conseguir Começar A A trabalhar Com ele Mas foi O negócio Foi punk Ficou feio Para cada caso É um caso Gente Não tem Mas sempre Procurem um médico Nessas situações Não tentem Fazer coisa sozinho Procurem um médico Converse com o médico Muitas vezes Você faz trabalho Um médico Junto Com alguém De comportamento Que vá Para dentro Da sua casa Porque tem situações Que você vai ter Que mudar A rotina Em casa Mudar Como as coisas Estão Mudar O manejo Então muitas vezes É um trabalho Também a longo prazo E é muito sério É mesmo Uma pergunta Aqui Essa curiosidade Me surgiu Tem alguma Explicação científica Para aves De portas Semelhantes Elas terem Tantas Tantas Diferenças De idade Para entrar Na maturidade Sexual Por exemplo A gente escuta Falar De espécies De cacatuas Que só começam A reproduzir Com 10 anos Papagaio É com 4 ou 5 anos Em média Tem alguma Explicação Científica Fisiológica Para ter Essa diferença Tem Na verdade É um problema Que a gente Acaba Colocando Todas as aves Dentro De um De três Modelos Pequeno Médio Grande Porte Quando na verdade Elas são espécies Completamente diferentes Que vivem Em ambientes Diferentes Então assim Comparar Um papagaio Com uma cacatu Um papagaio nosso Que vive na Amazônia Uma cacatua Que vive numa Austrália da vida É comparar Países diferentes Com histórias diferentes Com genética Completamente diferente Então realmente A genética A seleção natural O alimento Que esse animal Escolhe O ambiente Ser propício Ou não A uma reprodução É totalmente diferente Por isso que Varia muito E se você perceber As nossas aves Elas acabam Entrando até um pouco Mais cedo E elas têm Uma maior facilidade Porque aqui Imagina na Amazônia Eles têm Praticamente Até a gente Não destruir tudo Eles têm Praticamente Tudo à mão Alimento À vontade Não tem Inverno Não tem Um período De seca Não tem Um período Que elas vão Ficar sem comida Tentando comer Casco Casca de árvore Então eles têm Muito mais vantagens E eles não precisam Esperar tanto tempo Enquanto Em outros locais Eles têm Inverno Ou eles têm Seca Eles têm Deserto Então tem Situações Diferentes E por isso Que eles têm Esses períodos Reprodutivos Tão diferentes O Picassismo Ele pode ser Desencandeado Pelos Hormônios Sexuais Né? É O Automutilação Ou arrancamento De pena Ele é Multifatorial Né? E ele pode ser Desenvolvido Por assim Mais de Sem fatores Tanto Problemas Comportamentais Que vão Estimular Então você Às vezes Deixa um animal Entediado Numa gaiola Por exemplo Quanto Vírus Quanto Infecções Bacterianas Quanto Pneumonia Então assim Tem muitos Fatores Que vão Estar envolvidos Nesse processo Um deles É a questão Hormonal Então sim Pode estar Envolvido Mas muitas Vezes Ele está Associado Então ele tem A questão Hormonal Excessiva E ele tem Uma frustração Então ele tem A questão De comportamento De ele ter Aquele hormônio Lá em cima Mas ele não Consegue Ele não tem Uma companheira Ele não consegue Ter o lugar Para botar Ou vir Então vai somando Uma série De fatores Que podem Levar Ao arrancamento De pena Arrancamento De pena Para quem Não sabe É um Problema Assim Super Super Problemático Porque Não tem Um diagnóstico Fazer um exame E fechar o diagnóstico A gente precisa Fazer uma bateria De exames Gigantes Demora Para a gente Conseguir achar Às vezes A gente não Consegue achar Qual que é A causa Base A gente precisa Às vezes Entrar com Mudança De comportamento Com mudança De alimentação Com mudança De manejo E algumas Vezes Também Com medicamentos Então assim É um processo Realmente Bem longo Então sim Pode estar associado Mas ele também Pode estar associado Com essa frustração É um conjunto De fatores Alguém perguntou Aqui sobre O Aldol É um dos medicamentos Eu não costumo usar Não Mariana Eu uso medicamentos Em casos Muito específicos E depois Depois de virar O bicho De fora Para dentro E de testar Várias Outras Ações A última coisa Que eu faço É usar O medicamento Porque realmente Não adianta você Dopar a ave Ela às vezes Para de se mutilar Mas também Vai ter alteração De comportamento Imagina um ser humano Tá lá Passando mal Você dá um medicamento Ele fica dopado E não se mexe Não é mais feliz E não come direito Então tem algumas coisas Que a gente precisa pensar Antes de entrar Com medicamento E tem outros medicamentos Também que a gente Usa no mercado Hoje em dia Tem muitas opções Que tem que usar Com bastante cautela São todos Tá de apreta Podem causar O animal pode ficar viciado Se não consegue tirar Com facilidade Não é algo Tão simples mesmo Mesmo os famosos Naturais Eles têm consequências Quais naturais? Ou a homeopatia Por exemplo Que as pessoas Costumam usar Homeopatia E achar que Homeopatia Não causa Consequência nenhuma Ah Eu não entendo Muito de homeopatia Tudo que você Que você dá Para uma ave Tem uma consequência Porque aquilo Vai ser metabolizado Então pode gerar Algum fator negativo A homeopatia em si É um medicamento Que é extremamente Diluído E ele Vai na memória Da água Então ele é Um medicamento Que tem pouco Efeito colateral Você pode usar Com um pouco mais De tranquilidade Os medicamentos Tipo floral Também acabam entrando Mais ou menos Nesse mesmo modelo Mas ao meu ver Tudo que você usa Se aquilo tem Um efeito No corpo da ave Ele tem um efeito No metabolismo E ele pode causar Uma mudança Metabólica Então tudo tem Um efeito colateral Mas não se compara Com os psicotrópicos Que a gente usa Que realmente Acabam causando Dependência Se você tira de vez Às vezes o animal Tem convulsão Então Ou entra Numa depressão Porque baixa Todos aqueles hormônios Aqueles Montes de Fatores Que você bloqueou Ali com aquele medicamento Então eu uso Com bastante cautela Qualquer medicamento Mas esses mais naturais Dá pra usar Com um pouquinho Mais de tranquilidade Uma coisa Muito comum E a reclamação Também recorrente É quando o macho Fica batendo Na fêmea Né? Você recomenda Separar? Assim Também é uma coisa Que não é um sim Ou não O macho Bater na fêmea Não é algo Que é normal Na natureza Até porque Na maior parte Das aves Não todas Mas a maior parte Das aves Não são agressivas Por natureza E se eles Não estão Se dando bem Naquele ambiente Cada um vai pra um lado E vida que segue O que acontece É que a gente Pelo estímulo hormonal Excessivo O animal pode Ficar mais agressivo E muitas vezes Está associado Com uma gaiola Pequena Com um ambiente Que a ave Não tem escapatória Tá? Então eu Geralmente Se for um caso De tipo Bater na fêmea De estar arrancando Pena Por exemplo Não há o que está Arriscando a vida dela Eu revejo Todo o manejo Do animal Da pessoa Revejo tudo E mudo o manejo Antes de De separar Porque o separar Apesar de a fêmea Estar apanhando Muitas vezes Eles estão pareados E o separar Ele é um sofrimento Para a fêmea também É quase como Se ela estivesse Numa relação abusiva Ela está sofrendo Por um Trauma do macho Mas ela também Gosta do macho É quase como Se fosse isso Então se você separar As vezes O caso De ele estar arrancando Eles arrancam Mas ela está lá Sofrendo Mas ela não sai De perto do mundo É Eu tento fazer Tudo primeiro Em manejo E geralmente Dá certo Você muda Todo o manejo Você consegue Dar uma melhorada Nisso Se for um caso De não melhorou Realmente está muito agressivo Está saindo sangue Ou o animal É um animal Que está muito agressivo Aí eu separo Não é algo comum Mas eu já vi Macho matar fêmea Não é algo Que dá para brincar Então assim Não é algo Que dá para eu falar Que separa ou não separa Sem saber o caso Mas se está só Eu sei que não é muito Porque dói Mas só arrancando Algumas pernas É algo que talvez Você consiga manejar Só mudando O ambiente desse animal Agora se é um negócio Que já está arrancando Muita perna Ou que já está fazendo Machucado Aí tem que separar Mesmo que você separe Remaneje o animal Mude o manejo Espere baixar Essa fase hormonal E depois junte de novo Pode ser também um fator Mas aí depende De cada caso Eu já peguei Papagaio Que o macho Matou a fêmea E é horrível É horrível Porque isso é algo Que não iria acontecer Na natureza A fêmea teria ido embora É muito triste Eu escuto Eu escuto falar Em criador Acontecer isso Com cacatua Do macho Matar a fêmea E alguns Até comentaram Que eles Chegam a colocar Arara Porque a arara Não deixa Ele bater É muito comum Em criador Porque o criador Ele estimula bastante A questão hormonal E muitos criadores Isso tem mudado Mas ainda tem bastante Muitos criadores Para ter muitas aves Eles têm recintos Pequenos Eles têm Pequenas voadoras E aí A ave não tem Para onde fugir Então tem uma briga Não tem para onde fugir Tem um comedor Um bebedor de água Uma casinha E é isso E aí Como você não tem Para onde fugir Aquela ave que está agressiva Que está falando Sai daqui Esse é o meu espaço E você não está saindo Você não está saindo Então só me resta Te matar Basicamente isso É muito triste mesmo E dá para ser prevenido Com um bom ambiente Mas acontece Em criador acontece bastante Até porque Realmente Se você parar para pensar Eu até recebi Acho que faz uns 15 dias Um contato E a pessoa disse Ah, porque meu papagaio Fica sozinho E todo mundo aqui de casa Trabalha E não tem como dar atenção E eu queria doar ele Para um criadouro Aí eu parei assim Eu disse Eu acho que você está Com a imagem meio errada Meio deturpada Do que é um criadouro, né? Criadouro Olha, a única finalidade Do criadouro É reproduzir Esse seu papagaio Que por mais que você diga Que ele fique sozinho Mas você me disse também Que ele tem um recinto grande E por mais que vocês Não fiquem o dia todo Mas em algum momento do dia Você fica com ele Você tem contato Em criadouro não tem Mil aves Sei lá quantas mil aves Que tem em um criadouro Ninguém tem tempo De ficar lá Ah, meu filhinho Ah, meu querido Não tem brinquedo Realmente é um foadouro Só água, comida Uninho E pronto A única diversão Que você tem É namorar Você não tem o que fazer Ali dentro É triste, gente É Aí ele diz Não porque Se eu mandar ele Para o criadouro Ele vai ter um monte de ave Para ele brincar Fica tudo muito separado Você está romantizando O teu criadouro O criadouro não acresce O parquinho Que você vai para lá Encontrar os amiguinhos Não Vamos juntar ele Com alguém de outro sexo E vai ficar os dois Sozinhos lá Numa gaiola Sem nada Não vai ter nada Para brincar Não vai ter contato Com ninguém Não é essa coisa Linda e romântica Que você está pensando Não É isso mesmo Deixa eu fazer Um comentário Adina Eu tenho uma história Que o pessoal Está perguntando aqui De ave Que bate O macho Bate na fêmea Eu tenho uma história De um casal de papagaio Que eu fui atender Que Se não me engano A fêmea bateu no macho Ela machucou Aqui cortou O pescoço do macho Eu precisei Tirar ele Ficar com ele internado Para cuidar desse machucado E aí depois Eu voltei Depois de uma semana Eu voltei para devolver A fêmea Era um casal de papagaios E E a doutora Falou assim para mim Ah Doutora Eu queria Comprar outra gaiola Para separar Porque eles se odeiam Eles brigam muito E tal Não sei o que Aí quando eu abri a gaiola Foi uma cantoria Uma cantoria E era um papagaio Cantando de um lado Um papagaio Cantando de outro E aquela coisa toda Eu falei Olha Eles não se odeiam Eles gostam muito Sabe qual o problema? A gaiola é muito pequena A gaiola dela Era uma gaiola De calopsita grande Digamos assim Para dois papagaios O que acontece? Um papagaio Quando ele ia Se virar para comer Ele virava E aí a cauda dele Batia no papagaio Aí quando ele ia Virar do outro lado A asa batia Então assim Eles tinham Um contato excessivo Se batendo E eles ficavam com raiva E eles acabavam Se atacando Mas eles se amavam Quando ela mudou Para uma gaiola maior Eles ficaram super bem E nunca mais brigaram Então muitas vezes É um problema realmente De manejo E a pessoa precisa ter Como a gente falou Observar a ave Eles estavam sempre Se limpando Quando eu tirei O macho Do recinto Nossa A fêmea chorou Gritou Esperniou Quando eu trouxe de novo Ela ouviu de longe O barulho E ficou cantando Os dois ficaram lá Cantando E se limpando Era claro Que eles estudavam muito bem Mas o ambiente Não estava propício Imagina você Com o seu marido Ou sua mulher Num lavabo Vivendo a sua vida inteira E quando você vira Bate sua perna no marido Quando você É bom também Vocês vão lá se matar Porque não tem espaço Para os dois É basicamente Isso que acontece Mas é Inclusive Tem muita briga Você falando isso De espaço Eu fui lembrando Tem muita briga Entre eles No poleiro Local do poleiro Comida Às vezes Que a pessoa Tem várias aves E bota Um local Um pouquinho maior Gente Vai dar treta Vai dar treta Eu faço Várias bandejas E saio espalhando Justamente Para evitar Tentar minimizar Essas tretas Sabe? Bota comida Para um aqui Para outro ali Vou separando Espalhando Naquele local Ali tudinho Porque Se eu esperar Que eu vou botar Um bandejão Para todo mundo Comer ali Feliz Reunido Na mesa Se na mesa De adulto Às vezes Dá treta De um ano Dá treta Na hora Da refeição Você imagina Das aves Que eles querem Um pedaço melhor Às vezes Vão brigar Pelo mesmo Pedacinho Que é igual Mas eu quero Aquele Tira da boca A bolita Tira da boca Do cabelo Às vezes De propósito É Então assim Tem que se pensar Inclusive nisso Às vezes Um brinquedo Que é muito querido Como a Roda Que tem o exemplo Que eles são apaixonados Eu tenho que comprar duas Porque se eu comprar Só uma Vai dar briga Porque a Arara Adora aquele brinquedo E eles vão pagar isso também Isso mesmo Então tem que ter dois Justamente para evitar De rolar Essas Tretas O Amaral Perguntou Como manejar Uma ave Que fica agressiva Com sua presença Por causa dos hormônios Acho que é bem parecido Com o que eu passei Né? É Na verdade Se ela está Com o hormônio Lá em cima É mais complicado Mesmo Porque o hormônio Gente Nós mulheres Sabemos muito disso Muitas vezes Os hormônios Dominam a gente Quem é mulher Que sabe que quando está No pico mesmo Do ciclo Às vezes fica mais irritada Mais agressiva E nem sempre Isso é controlável Porque é hormonal Gente O hormonal é química É um negócio Que está na sua cabeça Então se ele está No pico do hormônio É muito complicado E a gente precisa pensar Onde que você está Mexendo com esse animal Então se você Por exemplo Está empiando a sua mão Dentro da gaiola dele Ele vai te atacar Porque é o território dele O ideal seria você Abrir Esperar Ele sair E aí quando ele sair Que é um território Mais neutro Você tentar interagir Nunca forçar Nenhum tipo De contato Se ele não quer E sempre trabalhar Com reforço positivo Eu gosto muito De trabalhar com os petiscos Nunca oferecer petisco Para a ave Se ela deixar na gaiola Deixa só para você O trunfo É o girassol É o seu trunfo Então você guarda E aí quando ele vai Interagir com você Você interagiu direitinho Você dá o girassol Para que ele sempre tenha Uma associação De coisas boas Lembrando que Aves Mas principalmente Papagaio Papagaio é muito rancoroso Se você faz Uma interação Negativa Você regride Sem passos para trás Para dar uma positiva Gente É ó A gente sua É difícil para você Ir melhorando Melhorando Mas uma Uma coisinha errada Que você faz Você perde Todo esse trabalho Então assim Se ela está muito estressada E você Está num dia Que realmente Não está de bom humor Não interage Bota a comidinha ali Deixa ela de boa E volta Quando você tiver calma Para poder ter Essa interação Porque uma vez Que você tem Uma interação Forçada Vai piorar Bastante a situação Outra coisa Assim Aí você Me corrija Se você não Concorda Será que Essa interação É realmente Necessária Gente Tem Porque assim Tem situações Que há Vou dar um exemplo Aqui Do que o seguidor Mandou Ah O que é que eu faço Porque toda vez Que eu chego lá O macho bate na fêmea Está no período Reprodutivo Eu disse Olha Isso é fácil De resolver Enquanto está Nesse pico Você vai ter Contato mínimo Ele não é O seu oxigênio Você não precisa Estar pegando Nessa água E nem manipulando Então Quando é que você vai lá Você vai Para limpar Você vai botar Com a comida Água E vai evitar Esse contato Nesse período Porque passa Né E as pessoas Às vezes Não respeitam Igual Se a gente está Na TPM Se a gente está Afetada pelo hormônio E está com aquele Mal humor Naquele dia É simples Essa pessoa quieta Que a pessoa Não está bem Naquele dia E tem gente Que fica ali Querendo E quer Porque quer Pegar no colo Quer forçar Um contato Quando a ave Não está Afim Sabe Ela está Alterada Ela até Brinca com a azeitona Né Eu digo Ih Acordou Dormiu Com a cuaca Apertada Errou E usou A PP Hoje Está atacado Então Eu deixo De verdade Eu evito O contato Falo o mínimo Possível Porque Eu encaro Muito Com uma questão De respeito Natália Falou muito Bem Quando ela Ela disse Nessa questão Do reforço Positivo Do reforço Negativo Se é Para ser Uma situação Negativa Se é Para forçar A barra Vai ser Pior A consequência É pior Vocês não Precisam Interagir Quando o outro Não quer É uma questão Também de respeito A necessidade A gente tem De colocar Eu tinha ali Com a azeitona Porque ele não Deixava eu Sequer entrar Ali naquela A de terra Eu preciso Botar comida Eu precisava Tratar de todo mundo Agora Quando o problema É não entrar No recinto Dele Eu não entre Pronto Eu não chego Perto Não está afim Não quer conversa Está atacadinho Está no seu Périto hormonal Ok Sabe Você vai ficar Aí está tudo Bem Quando você Quer A gente vai Tentar o contato E ver que ele está Aberto Esse contato A gente vai Mas assim Se ele já está Você chegou E ele já está Ali atacando Aí sim Você vai precisar Fazer alguma coisa Você Só olhou E já Já ocorreu O ataque Aí vai ter que ter Outras estratégias É Mundo Piscita O canal Mundo Piscita Mandou essa pergunta A ave sozinha Que a pessoa Não tem Intenção De reproduzir Ela pode ter Ninho Mesmo problema A ave sozinha A ave que tem Mais de um animal Se tem ninho Ele entra No gatilho Reprodutivo Então não deve Ter ninho Em nenhum momento Não é indicado Aproveitando Tem uma pergunta Similar a essa Que fizeram para mim Pegando o seu gancho Que é Eu tenho uma ave Que está Com gatilho Reprodutivo Se eu colocar Uma outra ave Vai parar De entrar Na época Reprodutiva Não gente Se você colocar Outra ave Ela vai continuar Com os gatilhos E mais um gatilho De uma segunda ave Então o ideal É você corrigir Um pouquinho Esses gatilhos E depois colocar A segunda ave Até porque Uma ave Com gatilho Reprodutivo Ela fica agressiva E defende território Ela vai ter Mais dificuldade De aceitar Uma nova ave Naquele ambiente Então essa Essa questão Dos gatilhos Reprodutivos Eles são Questões sérias Mesmo De ave Realmente atacar Outra ave E machucar Quando é Eu vou reformular Aquela pergunta Quando é Que eu posso Considerar Que é uma Postura crônica Se for mais Do que Uma vez Por ano Eu já Considero crônica As aves Geralmente Colocam Ovo Uma vez Por ano Já considero crônica Mas isso Você está falando Para a ave Maior Ou você está Falando as calopsitas Essas Essas Até as calopsitas Quando já estão Com o segundo Ninho No ano Geralmente Isso vai escalando Então se já colocou Duas vezes No mesmo ano Já pode considerar Que ela vai entrar Numa fase Bem mais crônica No futuro Geralmente Começa Uma vez por ano E você continua Estimulando Segundo ano Elas vão para duas Mantém duas vezes Por ano De repente Quando você vê Está três No ano seguinte Está quatro Eu estou com uma calopsita Que está na sexta postura Esse Em agosto Seis posturas E ela foi assim Uma vez por ano Depois Se ela já colocou Uma vez o ovo Já é momento De você Mudar esses gatilhos Para poder não chegar Numa postura Tão excessiva Mas quando já está Com dois Eu já considero Que ela vai Vai evoluir Para mais Para mais Posturas Deixa eu ver aqui A alimentação É café Almoço E janta Apenas frutas Legumes E verduras Mas a ração Deve ficar o dia todo À vontade Na gaiola Esse é o que eu faço Tem várias Metodologias De você Oferecer alimentação Então Eu deixo a ração À vontade Para as minhas aves Eu não controlo A ração E aí eu coloco Alimentação natural De manhã Às vezes eu divido E coloco um pouquinho De manhã Um pouquinho à noite Um pouquinho à tarde Depende de se eu vou Ficar em casa ou não Mas se você quiser Se você quiser dividir a ração E oferecer duas vezes Por dia Por exemplo Pode colocar Só não é a minha postura Eu prefiro deixar à vontade Até porque Assim Quem tem mais do que uma ave Como eu Às vezes Uma ave Joga ração no chão Ou domina Aquele momento De comida Então eu prefiro Deixar a ração À vontade Também Piaspe 57 Colocou A minha Pedia carinho E ele arrancava A pena dela Ela reclamava Mas ficava lá Aí eu mudei O manejo E estilo de gaiola E resolveu Mas se eu não mudar Toda semana Os poleiros O comportamento volta Bom Pode ser Tem muitos fatores Não tem como Com essa informação Descobrir o que é Mas pode ser Que a sua ave Também fique entediada E desconte Esse tédio Na coleguinha Porque Eu não sei Se você tem brinquedos O que você faz Com essa ave Durante o dia Tem muitas coisas Que a gente pode fazer Para diminuir Essa agressividade Às vezes Essa agressividade Ela não tem Uma origem De Da ave ser agressiva Às vezes Ela só Uma energia Que está A macaca faz isso Quando ela está Num dia Que ela tem Muita energia Se eu não boto Ela para voar Se eu não faço Os treinamentos Aquela energia Meio que vai Acumulando E aí Ela fica super excitada Ela dá bicada Ela me bica Às vezes eu vejo A Lolita está lá Com três falhas Aqui no peito Certeza Que foi a macaca Que deu três bicadas Porque ela tem Essa energia acumulada Então às vezes O mudar de coleiro É só É um estímulo novo Para ela Mudou o ambiente Ela vai conhecer O novo ambiente E isso é o suficiente Para gastar a energia Da ave É só para vocês Terem noção Gente Que como que Essa questão De comportamento É muito mais complexa A gente não vai conseguir Resolver o problema De todo mundo Aqui é mais Para vocês conseguirem Entender A origem do problema E começar E começar a analisar A ave de vocês Mas tem muitos fatores Que podem estar envolvidos Só para vocês terem ideia A Agena mesmo falou A gente tem que estudar A questão de psicologia Eu leio o artigo De psicologia humana Para algum tipo De comportamento Que a gente tem Em aves Porque realmente Tem coisas que são similares Então as aves São muito inteligentes Quem tem aves sabe Pessoas chamam De cérebro de galinha Mas isso é injusto Porque eles são Super inteligentes Se você deixar a ave Num ambiente igual O tempo todo Comendo sempre A mesma comida Sempre com a mesma rotina Sem nada De novo Ela vai acabar Tendo algum problema Comportamental Com certeza Mariana Veterinária Bauru Mariana Veterinária Bauru Ela está pedindo Para você falar Poderia falar Sobre imprinting Piscitacido E desvantagens Eu acho que imprinting Dá uma live Vou resumir Basicamente Hoje em dia A gente sabe Que o imprinting Que é quando você Já tira a ave Do ovo Já tem contato Com o ser humano Logo de cara E não tem Esse contato inicial Com as aves O pai O pai e a mãe Daquela ave A gente gera Uma série De problemas Comportamentais Inclusive Automutilação Também pode estar Associada a isso E inclusive Elas Verem o ser humano Como possível Parceiro Porque a primeira pessoa Que ela viu O primeiro ser Que ela viu Foi uma pessoa Então na cabeça dela Ela é uma pessoa Logo ela tem que procurar Uma pessoa Para parear Isso gera Um monte de problemas Além de Ela não aprender A alimentação De forma correta Ela não aprende Às vezes Até a própria limpeza De uma forma correta Ela faz uma limpeza Excessiva Nas penas Que pode gerar Problema na pena O imprinting A gente sabe Hoje em dia Que é muito ruim Para a ave Ela precisa ter Esses contatos Iniciais Com animais Da mesma espécie Para poder ter Esses comportamentos Naturais Mais corretos Resumindo Basicamente E a Deano Carolina colocou Eu tenho dificuldades Do manejo Tanto para tirar Da gaiola E eles poderem Passear no quintal Quanto para Colocar de volta É uma questão Eu acho que é uma questão De trabalhar Também a ave Nesses momentos Quando você faz O manejo correto Gente É E não é uma coisa Simples Que a gente Não tem uma técnica Simples Que lhe diga Primeiro que a gente Tem que ver Que gaiola é essa Como é que você faz Não tem receita É só uma coisa O que me preocupa É difícil de colocar Na gaiola Sim Tem muita coisa Que pode fazer Também estudar Outra live Mas se é difícil De tirar da gaiola Eu fico preocupada Porque assim Eu chego perto Das três Assim ó Na potinha Para sair Se elas Se elas Não querem Ir com você Talvez Tenha algum problema De você Não estar Respeitando Esse espaço Da ave A ave Não quer Um contato Inicial Com você É algo A se Analisar Mas realmente É bem complexo Tem muita coisa A ser trabalhada Acho que isso aqui É repetido Tem um casal De Rignet Que a fêmea Depois que ficou Adolescente Começou a bater No maço Desde então Eles ficam Em gaiolas Separadas Quando eu solto No quintal Ela bate nele Essa questão De bater Também é outra Que tem que ver Exatamente O que está Acontecendo Gente É de verdade Isso Tem que Muitas situações Tem que O profissional Tem que ir No local E tem que Avaliar Tudo E quando se Fala de problema Comportamental Não existe Igual Eu sempre dou Um exemplo De depressão Depressão É uma doença Depressão Mas para cada Paciente O médico Vai ter uma abordagem Diferente Tem pessoas Que se curam Com poucas Seções Tem pessoas Que melhoram Por mês Tem pessoas Que não tem Alta nunca Tem pessoas Que só na conversa Resolve E tem gente Que tem que Entrar com medicamento E o mesmo medicamento Não funciona Para todo mundo São medicamentos Diferentes Não existe Receita De bolo Se tivesse Tinha muita gente Milionária Porque a quantidade De gente Com problema Os médicos Estariam Milionários Se tivesse A fórmula Vendendo Livre curso Com a mágica Não tem Eu lembro Que uma menina Viu pedir ajuda Aí Ela disse Ela ficou insistindo Insistindo Com a história De eu dar uma consultoria Porque ela estava Com um problema Específico Aí eu pensei Pensei Eu muito reticente Tá certo Vamos fazer uma coisa E contrata Em uma hora Só A gente senta E conversa Aí você Vê o desenrolar E vê se você Quer continuar Ela Não Eu queria saber Em quantas sessões Você resolve o problema Eu disse Eu não tenho Essa resposta Não existe E a pessoa Que lhe vender Isso é picareta Porque não Existe Não existe Você pode tentar Tentar E tem casos Tem casos Que nada vai resolver Tem casos Que nada vai resolver Infelizmente É verdade As pessoas Tem que entender Que aquilo ali É um indivíduo Igualzinho Quando você está Se lidando Com uma pessoa Nunca Não Não subestime Em pensar Que você está Criando só Um bicho É tão problemático E tão complexo Quanto você criar Uma criança humana Você vai ter Os mesmos probleminhas Da aborrecência De ele crescendo De ele tentando Se afirmar Como dono Da coisa Como adulto Mamãe eu cresci Agora você não manda Mais aqui E você vai ter Que aprender A lidar Com cada face Dessa ave Não achem Que isso é simples Sabe Cachorro É muito mais simples Cachorro é muito mais fácil É muito mais fácil E acrescentando Nisso que a Aisna falou Eu também acho Importante Vocês entenderem Que cada indivíduo É um indivíduo E eles não necessariamente Vão se dar bem Tá? Mesmo com todo O manejo correto Pode ser que a personalidade Daquelas aves Sejam muito diferentes Tem aves que são Naturalmente mais agressivas Por exemplo Tem vários estudos Em relação a isso Que mostram que Algumas personalidades De aves Não tem como Formar casal Imagina o ser humano O ser humano É uma das espécies Mais sociáveis Que existem Se você pensar Todas as pessoas Que você conhece Você se dá bem Com todo mundo Não dá Tem pessoas Que você não pode Ouvir a voz Tem pessoas Que você odeia Tem pessoas Que você ama De cara As aves também Vão ter isso Tem aves que Às vezes Não bateu Às vezes São duas aves Ali que realmente A personalidade É muito diferente Tem muita coisa Que a gente pode fazer Com comportamento Mas pode ser Que elas nunca Se deem muito bem No máximo Se aceite Uma de cada lado A gente tem que entender Mas por que Porque eu vivi Uma situação De consultoria Dentro da empresa E que a consultora Ficava Chamava as meninas Chamava o pessoal De fofa Fofete Minha querida E nas reuniões Por trás Ela estava detonando E querendo emitir Praticamente o quadro Da empresa E substituir Voltar a equipe dela Aí a gente Internaliza aquilo E todo mundo Que me chamava De querida E fofa Eu já olhava assim E eu não conseguia Chamar ninguém De querida Eu comecei Aí quando eu Quando eu identifiquei Isso Eu disse Não, Adina Pelo amor de Deus Você tem que parar Com isso Aí foi uma Situação Pontual Com uma pessoa E você não pode Porque eu simplesmente Cortei o querida Da minha vida Eu vim começar A usar Uns anos atrás No canal Com as pessoas Querida, querida Aí eu comecei Eu tenho que parar Com essa implicância Com querida E com fofa Porque nem Todo querido É ruim E com a ave É a mesma coisa Às vezes ela teve Um encontro Por exemplo Tem gente que fica Essa ave tal Ela odeia homem Ou ela odeia mulher Mas gente A gente tem que Ver se a ave Não teve uma experiência E se é ruim Com determinado homem E ela pegou Algum aspecto Da característica Masculina E que ela Realmente não aceita Nenhum homem Mas Se você conseguir Saber que situação Foi essa Você tem como Trabalhar E defensibilizar ela E não esperem Que isso seja Uma coisa rápida Né? Às vezes a gente Diz Ah A ave Ela não suporta Aquela pessoa Às vezes É só o chapéu Ou é aquela Pessoa muito Espalhafatosa Que tem muito Brinco Muita coisa Colorida Eles costumam Ter medo Disso E o problema Da ave Na verdade Que você acha Que a ave Deteste a pessoa Não é pessoal Ela tem medo Daqueles adereços Que a pessoa usa E eu estou dando Esses exemplos Para vocês terem Ideia da complexidade Não é uma coisa Que vocês Perguntem E a pessoa Tem essa receita Pronta É preciso avaliar E essa avaliação Ela é demorada Quando você vai Trabalhar com um médico Que nem todos Entendem Da parte Mais aprofundadamente Da parte comportamental Tem médico Que tem isso Bem aprofundado Ele tem a parte Clínica Mas ele entende Muito de comportamento De animal Você sente Que ele tem Uma intimidade Com essa parte Comportamental E ele vai fazer Aquela anamnese dele Ele vai analisar Tudo Uma pessoa Quando vai fazer Uma análise Dessa com você Te ajudar no problema Ele vai perguntar Tudo Da sua rotina Do horário Do que ela come Como é isso Como é aquilo Não é uma coisa Rápida Não é uma coisa Que você resolva Em uma consulta Não É sério A coisa é séria E é mais fácil Você estudar Você antes de receber Essa ave Você tem uma consulta Com o médico Você já começar Afiadinho com o seu médico Escolhendo esse médico E aprender a cuidar Direitinho Tem muitos cursos Disponíveis hoje Graças a Deus Na minha época Não tinha nada Eu fui cometendo Os erros Fui cometendo os erros E aprendendo Com eles E é muito mais difícil Você consertar Os erros de manejo Principalmente O erro que a gente Faz comportamental Quando a gente Causa trauma Na ave Porque é aquela coisa Se eu tenho Um problema físico Existem remédios Eu estou com a ferida Eu posso passar Existem cremes Existem pulmadas Só dando um exemplo assim Mas um problema psicológico Um problema de trauma Um problema comportamental Ele é mais complicado De ser resolvido E é bom que isso seja Resolvido junto Com o profissional Porque agravar Muitas vezes você Na tentativa de ajudar Você agrava Porque você piora Aquele problema É Cauã Está perguntando O povo não se conforma Porque todo mundo Ama a toquinha Está perguntando Toda toca é tão ruim Assim mesmo É obrigatório Sempre toca Tem problema Ou vai ter aves Que vai ter toca ali E ela não vai ter nada É Na verdade As aves Gente Isso não é uma matemática Tem gente Que tem toca E a ave Não tem um problema Muito grave Ou bota ovo Uma vez por ano E não escala Isso O ideal É você não ter toca Ponto Agora Agora se é uma coisa Que você quer ter E você quer arriscar Ter Não recomendo Mas é uma opção Você no mínimo Tem que zerar Todos os outros gatilhos É o mínimo Que você pode fazer Mas tem vários artigos Que dizem que toca É o gatilho mais forte Para as aves Então assim Depende muito Se você tem Por exemplo Um papagaio Um macacatu Um papagaio do combo Eu Sou totalmente contra Você ter toca Se você tem Uma calopsita Que é um animal Que geralmente Não fica tão agressivo Talvez você consiga Se livrar De ter uma toca Talvez Agora Preste atenção Se você Gerar um gatilho Reprodutivo Na sua ave Lembre-se Que para você Dar um passo Para trás Vai ser muito Mais trabalhoso Então é uma escolha Contanto que você Faça essa escolha Ciente É que nem carinho Gente Às vezes Tem gente que faz Carinho embaixo Da ave De uma ave E não acontece nada Mas É um gatilho Muito comum Mas realmente Eles não são matemáticos Não é um Mas não igual a dois Eu tenho uma arara Paciente Minha Que no começo Do ano Ela botou o ovo Pela primeira vez E ela tem 40 anos E ela tem toca E a tutora Faz carinho Embaixo da asa É o tradicional Não é Mas Como a gente Está vendo aqui As aves São uma caixinha De surpresa Não tem como eu prever Porque eu posso te falar O que tem na literatura E o que a gente vê No dia a dia E como prevenir Agora se você Quer arriscar Pode arriscar JL Fernandes Está perguntando Qual o vermífugo Mais indicado Para aves de porte Médio e grande Papagaio e arara JL É Por questão De respeito Inclusive Com sua ave E respeito Aos profissionais No canal A gente não indica Remédio De nenhum tipo E apesar das pessoas Continuarem achando Que vermífugo E vitamina É uma coisa Que pode tomar Igual a suco Que não compromete Que não dá problema nenhum Aqui no canal Eu vivo repetindo isso Não adianta Ficar perguntando O nome de medicamento Porque a gente Não indica Está certo? E nem médico Pode indicar Que são proibidos Pelo conselho Não são proibidos Pelo conselho Não posso indicar E não indicaria Porque para passar Vermífugo Você precisa fazer O exame de fezes Da sua ave Então passe em consulta Com o seu veterinário Que ele vai passar Se necessário O medicamento adequado É porque Vermífugo É encarado Aqui no Brasil Como vacina Sabe? Eles acham Que vermífugo É prefeição Você dá o vermífugo Para não ter verme Se você for tomar O vermífugo Hoje A gente pega Vermífugo Amanhã Não adiantou nada Não é vacina Não vai prevenir O vermífugo É para matar o verme Então se ele não tiver verme Não adianta nada Tem que fazer o exame Arara Jubas da Amanda Disse No caso de Jubas Que elas dormem naturalmente Em toca Como proceder? Na época reprodutiva Tira a toca? Olha O caso da juba É um caso Que algumas pessoas Indicam a toca Eu Eu não indico Porque eu já tive Algumas jubas Que entraram Em período reprodutivo E depois disso Acabaram evoluindo Para uma automutilação Então eu não indico Toca em nenhum momento O que eu faço É deixar Uns puleiros Que Simulariam Uma mini toca Então os dois Puleirinhos juntos Que dá para elas Darem uma apoiadinha maior Tem plataforma também Se elas quiserem Deitar Mas a toca Não é algo Que eu acabo Utilizando muito Elas amam Toca O que Às vezes Eu faço Aqui em casa É colocar Uma toquinha Para elas Brincarem Durante o dia E eu tiro a toca Em alguns momentos Não deixo A toca Como se fosse Parte do ambiente Dela Assim Um negócio Um enriquecimento Ambiental Mas é Controverso Na época Reprodutiva Você pode tirar Para tentar Diminuir o estímulo Mas você já Já fez o estímulo Então o pior Já aconteceu Não vai fazer Grande diferença Se você deixar A toca Mais um mês Ou menos mês Eu acabo Não recomendando A toca diária É Cauã disse Uma ave Que não gosta Do tutor Esse não gosto É bem complicado Sabe Porque As pessoas O fato da ave Não gostar De ficar agarrada No tutor Eles encaram Que não gostam Gostar É igual Posso tocar Sabe Que está totalmente Errado Mas enfim Uma ave Que não gosta Do tutor Mas quando Quer se esfregar Vem na mão Pode acontecer Olha Muito improvável Porque se ela Está se esfregando Em você Ela gosta de você Eu acho que Talvez você Realmente não Esteja Conseguindo ler O que Ela está te passando O comportamento Dela Talvez Ela não goste De carinho Talvez Ela não goste De ser Esmagada Talvez O gostar Dela Seja Ficar No mesmo Ambiente Que você E é isso Gente Eu tenho Um destaque No meu Feed Chamado Eu acho Que é Dicas de livro Que eu falo Sobre um livro Gente Eu sou tipo Uma bíblia Eu vou dando Esse livro Para todo mundo Que é As 5 Linguagens Do amor Que eu acho Que todo mundo Deveria ler Ele é Para humano Obviamente Mas eu passei Ele um pouquinho Para as aves E ele fala Que cada pessoa Tem um tipo De linguagem Diferente Tem gente Que adora Ser tocada Eu por exemplo Odeio ser tocada Não gosto Para mim Isso não é uma Linguagem de amor E para as aves Gente Isso também Funciona Tem ave Tem ave Que ama Carinho A macaca Eu fico horas Fazendo carinho Tem ave Que não quer Ser tocada Isso não quer dizer Que ela não te ama Simplesmente Ela não gosta De toque Ela gosta Da sua presença Ela gosta De comer Do seu lado Isso já é o suficiente Você tem que também O amor Precisa Ultrapassar Essa barreira Do que você Quer para a ave Se você quer Esmagar um bichinho Você tem que ter Um cachorro e um gato E nem todo gato E nem todo cachorro A minha Shih Tzu Todo mundo acha Que Shih Tzu Minha Shih Tzu Odeia colo Odeia Porque ela no colo Ela pula Ela quer sair de perto Ela não gosta de colo Ela gosta Ela gosta De ser alisada Você vai poder alisar ela Desde que ela esteja No colo Ela não quer ficar No colo De ninguém É que sim É um desafio Do lado A programação Neurolinguística É uma ciência Muito interessante Que eu acho Que isso aí Devia ser Matéria currícula Eu também acho De tão interessante Tão necessária Que ela é E ela fala Dos canais de comunicação Isso serve para tudo Às vezes você não está conseguindo Se comunicar com a pessoa Porque você está usando O canal errado Tem gente Que ela vai Prestar atenção Se você usar Exemplos de música Tem gente Que se você Descrever um cenário Ela vai entender O que você está dizendo E tem gente Que se você falar De toque Olha a sensação Foi essa E ela vai compreender Então a questão Mesmo de canal De jeito Da individualidade Com o bicho É a mesma coisa Eu tenho muitos Para você ver Em pá de azeitona Para a pessoa dizer Não foi a criação Não foi a criação Porque eles são irmãos Da mesma ninhada Irmãos mesmo Biológicos Foram comprados Foram comprados juntos Vieram para cá Então a criação Foi a mesma O que se fazia para um Eles chegaram juntos Aqui em casa Foram criados juntos Mas eles respondem Ao mesmo estímulo De forma Completamente diferente Completamente diferente Um é muito mais carinhoso Mais sociável O outro é aquela coisa Ela é chata Cara muito chata Ela é muito antisocial O cara é difícil O cara é difícil Tem uma pergunta interessante Aqui de Nanda De Fernanda Que ela diz A gente De acordo com tudo Que você falou A gente deve observar Os gatilhos de ninho Como a constante Ou só observar Ou retirar eles Durante o período reprodutivo Eu prefiro Observar constante Porque se você Observar constante Você pode Não chegar A ter Picos hormonais Então pode ser Que a sua ave Chegue ali na fase De maturidade Mas ela não tem Esses picos tão altos Então o ideal É você realmente Não ter esses gatilhos Mas claro Que quando você percebe Que tem esses Que a ave Está nesse período reprodutivo Você precisa ser Um pouquinho mais rígido Para diminuir Ao máximo O estímulo Quando está Assim muito longe Da época reprodutiva Você pode De repente Pecar um pouquinho Mais por um lado E por outro Mas Na época reprodutiva Você tem que ser Ainda mais rígido Mas eu prefiro Que seja Algo constante Tempo todo Você evita Esses gatilhos Deixa eu ver Eu estou tentando Eu estou tentando Me segurar Porque eu já fiz live De quatro horas Sabe Eu sei que isso Exato Tem muito tempo Esse jeito Mas é porque Às vezes a coisa Está evoluindo Tão bem E fica muito chato Você está cerceando Tirando a voz Da pessoa Quando o assunto Está tão interessante E eu Como eu gosto De aprender Tem As palestras Que eu vou escutar Até de filosofia Mesmo Que são longas Tem aula Que a gente assiste Uma hora e meia Duas horas Eu assisto Quebrada Eu vejo Onde eu parei Mais tarde Eu vou continuando Porque o YouTube Tem Essas lives aqui Salvo Quando deu problema Que deu Na última live Na penúltima Que eu fiz sozinha Deu problema Aqui no Instagram Eu botei para gravar Ele não gravou Ficou lá rodando Rodando Fiquei triste É Exato Salvo isso Gente As lives Que eu faço aqui Eu baixo Elas Jogo no YouTube Lá tem aquela função De você acelerar É bom Porque você É fácil Você marcar o horário Quando é longa Você assiste E continua depois Eu meio que eu sei fazer isso Porque é complicado Para você Às vezes acompanhar Às vezes a gente está Na live Assistindo Eu entendo isso Porque acontece comigo E a vida Está aqui fora Chamando Às vezes você está assistindo Mas chega uma ligação Importante Chega alguma coisa De trabalho Alguma coisa Da família Aí você fica naquele Sai e entra na live Resolve e volta Aí depois você volta E assiste ela com calma Ararajuba Dananda Perguntou A toca só para dormir Também pode desencandear Da gatilho de ninho? Pode E as pediças Estou deixando ela voar Para gastar energia Porque tem brinquedo Que não dá para ter Para pôr Porque tem gatilho de ninho É difícil fazer Enriquecimento ambiental Com ele Era bom você ver Um profissional Para ver mais de perto Esse teu caso Sabe? Para analisar mesmo O enriquecimento ambiental A gente acha assim Que é uma coisa Generalista Que Ter um enriquecimento Aqui vai servir Para tudo Mas a gente Mas a gente viu Na live Com a Ana Da Bioadapt Ela explicou Isso bem direitinho Quem não conseguiu Ver Volte e assista A live Que o enriquecimento Ele tem que ter Objetivo Se eu tenho Uma ave Difícil E eu quero Socializar ela Com outras aves Que está tendo Problema Eu vou fazer Uma atividade Com elas De socialização Cada enriquecimento Ele tem um objetivo Né? Às vezes eu tenho Um problema De uma ave Que ela não gosta De comer Certas coisas Então eu posso Fazer um enriquecimento Mudando a apresentação Né? Ela está muito Entediada Ou tem muita energia Eu faço enriquecimento Para que ela Gaste energia Tem um objetivo Enriquecimento Não é feito Assim na louca Ah, eu vou botar Um brinquedo Às vezes você bota Um brinquedo Que a cacapua Gosta daquele brinquedo Mas o periquito Acha que ele é Um brinquedo Muito chato Então tem que ver Também Se você está Escolhendo o brinquedo Certo Né? Porque tem muito disso Tem brinquedo Que um acha legal O outro Brinquedo chato Ele não vai interagir Não vai curtir Não vai fazer efeito Então enriquecimento Também é uma área De estudo Tem bons cursos Hoje em dia A Ana tem curso Tem muitos cursos Hoje em dia Quando eu comecei Não tinha nada Não tinha nem canal Aliás É verdade Só tinha um De ave grande Só tinha um facebook Que não tinha informação As pessoas só postavam A foto fofinha Ah, meu papagaio fofo Mas assim Você não aprendia nada Tinha muito canal De calopsita Quando eu comecei Então eu buscava Informação Mas não tem Não tem muita literatura No Brasil A maioria da produção literária Ainda é E olha que a gente tem Tem grandes cabeças aqui Tem grandes cabeças Tem um número de espécies enorme Um país riquíssimo Em espécie E a gente tem que começar A movimentar a produção literária Aqui Pegar esses profissionais Esses doutores Toda Natália Tá começando Agora Acho que agora A gente vai começar Uma coisa Um livro aí Um livro aí Ai, gente Quem sabe Gente, eu acho que é isso Vamos deixar aqui Material para Convidar ela de novo Vamos ver se ela topa Para a gente vir Trazer outros temas Tem muito tema legal Eu queria muito Agradecer vocês Que assistiram Agradecer A doutora Natália Porque eu sei que A agenda dela É bem complicada Ela tem muitas atividades Muitas responsabilidades É uma palestrante Tem muitos compromissos Então Tirar o tempo Para vir aqui Dar essa aula Porque ela deu uma aula Para a gente Isso é muito valioso Gente E custa caro A gente tem que começar A valorizar A Em qualquer Lugar Você vê os posts dela O detalhamento A coisa bem elaborada O post bem feito A beleza estética Dos posts dela E o conteúdo Aquilo ali Vale Dinheiro A gente tem que começar A valorizar A gente tem que começar a valorizar Os canais Dos médicos Canais de boa informação Canais sérios Que tem De pessoas que trabalham Com isso E começar a entender Que vocês estão recebendo Informação De graça De pessoas Que gastaram Tempo E muito dinheiro Em cursos Em congresso Em fazendo Pós-graduação Mestrado Doutorado A gente tem que começar A valorizar isso Vocês estão recebendo De graça Então vamos prestigiar Vamos assistir Corram lá Se inscrevam No canal dela Que vocês vão ter Muita, muita informação Informação segura Informação de qualidade Isso é o mais importante Na rede Tem muita gente aí Assistindo muito Seguindo muita gente Que dá a informação errada Seguindo uns canais Loucos aí Eu vejo Eu vejo gente Ensinando vermífero Ensinando a sondar Ensinando vitaminas Sabe Sendo patrocinado Por laboratório Eu vejo isso Com muita tristeza Eu já fui abordada Por laboratório Querendo patrocinar o canal Eu recusei Porque eu acho errado E se eu aceitasse Por uma questão de dinheiro Mesmo precisando de dinheiro Seria um remorso Que eu teria Eu não quero carregar isso Sabe Eu tenho que ter responsabilidade Com vocês É respeito mesmo É amor e respeito Pelas aves de vocês Que eu faço isso A gente tem que levar Isso com seriedade E começar a prestigiar E seguir canais sérios Então Natália Muito, muito obrigada É um presente Ter você aqui hoje Eu queria muito Agradecer o convite Foi um prazer Vir aqui Conversar um pouquinho Com você E ter essa troca Porque sempre é uma troca Não fui só eu falando Fomos nós duas aqui Discutindo Foi muito rico Muito gostoso Topo sempre Outras lives Claro É só me chamar Queria agradecer A presença de todos Eu sei que é segunda-feira 10h30 da noite O pessoal está aqui Firme e forte E muito obrigada E a gente se vê Em outras lives Com certeza Gente Eu estou salvando As perguntas de vocês Porque eu já fico Com esse material Para montar Outros temas E Porque tem temas mesmo Como a gente falou Do imprint Tem coisas Que merecem Uma live Só daquele assunto Porque são assuntos Complexos E dá uma live Uma live muito legal Então a gente volta Com a doutora Natália Para trazer outros temas Legais para vocês Grande beijo para você Vai descansar Agora que você merece Viu? Muito, muito obrigada Eu que agradeço Boa noite a todos Tchau, pessoal Tchauzinho Tchau